Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santificada do que a gente. O que a gente pode falar? Santa? Espiritual. Espiritual. Espiritual do que a gente. Espiritualizada. Espiritualizada, né, Lini? Você está afastado, né? É, um pouquinho. Um pouquinho. Eu tenho uma conexão direta com o pai ali. Você fala com ele direto? Falo com ele direto. Você fala, ô, e aí, brother? Já fala assim, então, pai, como é que é? E aí? E aí, pai? Tem jeito? Tem jeito? Dá pra me ajudar, né? É tipo o Paquito falando com os convidados da gente, né? É, o Paquito é um pouquinho mais... Pega um pouquinho mais pesado, né? Eu vou mais na manha. Mas é bom saber, Lini. Eu também estou com conexão direta aí com ele. É Wi-Fi? É Bluetooth? O que que é isso? Ah, agora é o 5G, né? 5G. Tem um pouquinho mais de presença, assim. Exato. Hoje temos várias dúvidas, hein, Lini? Verdade. Eu devo admitir que eu sou um ignorante na banda e eu preciso perguntar perguntas básicas. Então, já peço de antemão que tenham paciência comigo, ok? Boa. Então, vocês que estão aí na live, façam perguntas também. Exato. Provavelmente tem muita gente já iniciada e vai falar, ai, Vilela perguntando isso. Nossa, ele não sabe de nada. É, eu não sei de nada mesmo, entendeu? Olha o nome do programa, Inteligência Limitada. E hoje é o dia de ficar mais inteligente. Como o pessoal participa com as perguntas, Lini? Já está fixado lá no chat as regras, é só mandar pergunta, comentário, aquele famoso jabazã para ajudar nós. Mas tem promoção da loja também, dá uma olhadinha lá, já está o cupom, já está o link lá de compra. Aí você já dá like, se inscreve no canal, torna-se membro, aquela coisa toda. E segue que hoje... Hoje tem, hoje tem assunto. Hoje tem assunto. Deixa eu falar uma coisa, a gente já trouxe vários pastores, já trouxe alguns padres, já trouxe rabinos. E agora, não é a primeira vez que a gente fala de umbanda. Devo admitir que a gente já trouxe um comediante para falar de umbanda e comédia. Mas o cara não sabia nada, velho. Eu perguntava, você não estava aqui ainda, né? Eu não estava aqui ainda. Ah, isso eu não sei direito. Eu falei, pô, aí complica, né? É o espiritismo, já trouxemos também o cara do espiritismo raiz. Então, hoje é a primeira vez que vamos falar para valer de umbanda. Primeira coisa, eu gostaria que vocês dessem suas credenciais para suas câmeras. Se apresentem ao público, quem começa? O mais novo. É o mais novo. O mais velho, né? O critério é tarde e tal. Enfim, não é nem o primeiro, né? Eu sou Edio Silva Júnior, eu sou advogado, professor de Direito, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Defendo a liberdade de crença, não só da Umbanda, viu, Vilela? Também de ateu, de adventista do sétimo dia, budistas, etc. E sou o GAN do Candomblé. E sou filho de orixá do pai Rodrigo Queiroz, que está aqui. Então, eu já vou te perguntar essas coisas também. Sou um discípulo dele, aonde ele vai, eu vou também. Você falou que é GAN? O GAN. O GAN, depois, o que é o GAN? O GAN é um cargo que as religiões afro-brasileiras, porque quando a gente fala em religiões afro-brasileiras, Vilela, a gente fala do Candomblé, da Umbanda, da Kimbanda, do Molocô, do Batuque, religiões afro-brasileiras. Essa é a nomenclatura. O GAN é um sacerdote de segunda importância, viu, então, enfim, é um papel de desempenho aqui. E ele tem a função de tocar, digamos assim, de tocar, de cantar e de participar dos ritos que são ritos. Mas na hierarquia, quem está acima do GAN? Do GAN, o sacerdote ou a sacerdotisa. Tá, entendi. Ok. Quem? Rodrigo, Adriana? Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Ah, Adriana. Eu estava aqui pensando, é sempre estranho se autoapresentar, assim, né, falar de si. Eu estava pensando, eu podia ter apresentado o doutor Ed, ele apresentado. É, poderia ter. Bom, eu sou o Rodrigo Queiroz, sou fundador e criador da primeira plataforma de ensino online da religião de Umbanda, Umbanda EAD. Escritor, presidente do Instituto Cultural Umbanda e há mais de 20 anos a gente trabalha na divulgação e comunicação da religião na nossa comunidade. E com um belo topete, né? Ah, o meu barbeiro, o meu barbeiro chama de cabelo elegante. É, o meu aqui, para ficar parado, é só no gel aqui, ó. É uma tintura. O meu ganha dinheiro de graça comigo. O seu é beleza, né? Não preciso nem falar, né? A tintura é coisa da oposição, despeitado, como o meu irmão, pai Adriano Camargo, Herveiro da Jurema. Herveiro. Muito bem. Puxa o microfone um pouquinho mais. É, aí. Obrigado. A frente. É. Eu sou Adriano Camargo, conhecido como Herveiro. Sou não, melhor, estou, né? Partindo do princípio que a Umbanda é uma religião espiritualista, nós acreditamos nas vidas anteriores, nas vidas posteriores. Nesta oportunidade humana, eu estou Adriano Camargo, Herveiro. Sou sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Escola de Umbanda, Ventos de Aruanda, em São Bernardo do Campo, uma casa de formação. Geminiano, nascido em 27 de maio de 70, ascendente em Virgem, lua em peixes. Por isso que eu sou também um amorzinho. Onde, em São Bernardo? Porque eu morei lá até o 17. Eu morei em Nova Petrópolis até pouco tempo atrás. Morei perto do Alvarenga quando só tinha sítio. Lembro. Quando era a zona rural, antes de povoar. Nós moramos lá, perto do... Tinha um clube lá chamado Comodoro, nós morávamos ali pertinho. Você deve ter conhecido. Com certeza. Com certeza. 59. 52 anos de ABC. É. E 52 anos de Umbanda. Eu nasci em verso Umbandista. Nasci, venho lá da origem da minha mãe. E minha mãe vem daquela Umbanda antiga, de pé no chão. Aquela Umbanda feita em casa, feita de uma forma doméstica. Uma mediunidade num padrão diferente do que nós falamos sobre mediunidade hoje. Uma mediunidade inconsciente. E hoje nós falamos de uma mediunidade de consciência. E é isso. Eu vou querer saber sobre essa diferença depois. Vocês trouxeram presentes? Presentes inúteis? Sim. Quem quer começar? Começando pela ordem. Tô com medo. É, tô com medo. Vamos pela ordem. É sempre velhinho. É, o Ed falou que tem um presente. Pelo nível de autoridade. Vai me surpreender. Eu vou ser surpreendido. Preparei antes você, previamente. Nossa, mano! Olha o tamanho desse facão, cara. Parece aquele que não tem um gif que o cara começa a tirar um facão e não termina. Não termina mais, né? Quase uma espada. Ah, não tem, né? Graças a Deus. Porque deixar isso aqui... Não, o Paquito tem que ficar preocupado já. Eu ficar preocupado com o Paquito? Olha aqui, qual é a história desse facão aqui? E aí o João me falou, olha, Ed, traz aí alguma coisa que você não usa mais, mas que tem grande significado, né? Pra você. Bom, eu trouxe um facão porque facão é utilizado pra picadas, né? Pra você construir caminhos, né? Abrir caminhos. Abrir caminhos e a minha vida é uma história de abertura de caminhos por mim mesmo, pelos meus irmãos, mas nomeadamente eu fui abrindo os caminhos da minha vida. O facão também é um símbolo muito importante de um orixá muito popular que tá em várias músicas do samba, da MPB como um todo, que é Ogum. Ogum é um orixá muito respeitado, muito querido, né? Sempre quando alguém tá em dificuldade, invoca o Ogum pra ajudar nas lutas contra as adversidades. E eu tenho uma rocinha que eu preciso de facão lá, de vez em quando, tal, enfim. E esse foi o primeiro facão que eu comprei pra minha rocinha, então vai ser uma honra... Pô, que legal. Deixa aqui nos estúdios do Inteligência Limitada, Inteligência Limitada e Criatividade Ilimitada. Concordo, concordo. Se ninguém tinha te dado essa sacada aí, depois, inclusive, deixo o meu cartão aí, fica esse bordão Inteligência Limitada e Criatividade Ilimitada. Gostei, gostei. Você já pode mandar pra mim lá a participação, a comissão aí pela dica. Vamos lá, depois do facão não tem nada mais perigoso aí, não, né? Não, não tem. Eu trouxe o inútil e o útil, tá? O inútil. O inútil, olha só. Eu não tenho o hábito de guardar as coisas rapidamente. O que é inútil eu já vou desfazendo. Mas aí, felizmente, esse daqui tava lá e essa aqui é uma GoPro Hero, que eu usei pra fazer um programa de umbanda, sempre de umbanda, que eu colocava ali no meu carro e eu ia conversando com a turma e, enquanto eu dirigia, chamava umbanda em trânsito. E... Olha, ela não funciona mais? Ela talvez funcione, mas ela foi danificada porque ela é uma prova d'água e tal. E aí, ela sofreu um impacto e perdeu a blindagem. Mas ela ainda funcionava, mas eu também não tenho mais carregador, nada, então ela ficou inútil. E há anos eu não uso, então, de fato... É bonitinha, né? Mas tem, acho que tem tudo a ver aqui com a proposta também. Com certeza. E fica aí, ela realmente colaborou bastante pro trabalho que a gente vem desenvolvendo até aqui também. E o útil? O útil é o meu recém-lançado livro, né? Lançou agora na Bienal, mês passado, meu quinto livro, mediunidade na Umbanda. Esse livro que é um livro que também é vanguarda porque ele traz uma tecnologia, ele se autoatualiza apesar de impresso, Vilela. Como assim? Pois é, então a pessoa tem que adquirir pra descobrir o que tem dentro dele aí, pra poder... Nossa! Nossa, é! É, e pronto! E saber, ele é um... Isso significa que é um livro, que apesar de ser um livro, ele é multiplataforma, né? Ele transita com outras mídias e a sua forma de entrega de conteúdo. E é algo que, pra mim, é uma grande realização do momento, da minha vida literária, trazer esse conteúdo pra nossa comunidade e todos que se interessam pelo assunto. Boa! E fica aí, pra você também matar a sua curiosidade. Bonita ilustração aqui de capa. Ilustração do Luiz Crepaldi, grande parceiro, amigo, que ele desenha muito mesmo, né? É, pô, muito legal. E agora, no final, o que vem dentro desse pacote verde aí, hein? Bom, eu também trouxe presente útil e presente inútil. Primeiro, inútil. Mas ele tem uma história, né? Tá. Como eu me apresentei, Adriano Camargo Herveiro. Herveiro é um apelido que veio, né? Um nome carinhoso, que veio desde lá dos anos... Anterior aos anos 2000, por causa do trabalho com as ervas. A gente chega lá e eu trouxe dois presentes inúteis. O primeiro... Erva de plástico. É uma planta de plástico. Que aí não resolve nada, né? Por isso, a Thais falou assim, você vai fazer uma planta muito diferente. Eu falei, vou, uma que você nunca viu eu usar. Ai, que ótimo. Uma planta de plástico. Essa, eu acho que não funciona, né, Nuno? Pois é. Mas ela tem um significado também, porque essa planta aqui, ela veio até com... É bonitona. É bonita. Houve uma época no nosso terreiro, e todo mundo passa por altos e baixos, né? Claro. Que a gente precisava realmente economizar. E nós colocamos duas plantinhas de plástico, uma de cada lado do nosso altar. Porque não precisava trocar, né? Porque toda semana vai uma grana de flor, né? De erva, tudo. Eu falei, não, vamos deixar essa daqui fixa lá. E diminui um pouquinho o nosso custo. E já tem um tempão que a gente não usa, e eu resolvi trazer. Isso aí foi ideia de mamãe Andréia, a esposa companheira. Então, ela remete a uma fase difícil. Uma fase difícil, e é inútil. E de qualquer forma, fica bom pro cenário, né? Já que é de plástico, é. Ninguém vai saber, mano. E tem a vantagem de não ter cheiro, quer dizer, no caso, ajuda pra caramba. E a desvantagem de juntar poeira. Não faz perfume, não faz troca. É, vai juntando poeira, né? Não muda CO2 pra oxigênio. E eu trouxe um presente inútil aqui. Eu sempre falo, eu não posso falar em nome da Umbanda. Eu falo em nome da minha porta pra dentro, né? Da Umbanda que a gente faz, da Umbanda que eu aprendi a fazer com mamãe, com todos os lugares que eu passei, com todas as minhas formações. E eu trouxe a cor, cada um interpreta como quiser. Mas, no meu ponto de vista, é um presente inútil. Eu trouxe duas velas, uma verde e uma amarela, sem pavio. Por quê? Porque tá sem pavio. Ah, não veio por defeito. É, já veio. É inútil. Vela mágica que ela funciona sem pavio. É inútil. Mas isso é sem mal de sorte, né? Sabe o que parece aqui? Parece aqueles... Gizão de cera. Gizão de cera de desenhar. Mas não dá. Olha aqui. Às vezes a fábrica surpreende a gente. O que é mais inútil? Vela sem pavio ou o Paquito aqui? Opa, tô brincando. O Paquito é imprescindível. Paquito é imprescindível aqui hoje em dia. É imprescindível. Paquito é maravilhoso. Não vejo minha vida mais sem o Paquito. Tem mais presente útil? Tem vela declaração, Paquito. Mas isso aqui, pra nós, é inútil. Mas como você surfa, assim como eu tentei já lá no passado... Dá pra passar uma parafina na prancha. Então, a Maria, né? Se pegar isso aqui e esfregar na prancha, né? É, dá pra fazer um verde e amarelo na prancha. É, dá pra fazer. E um presente útil, esse é o seu, Rogério Vilela. Posso abrir? Muito útil. E eu quero aproveitar a oportunidade... Óbvio. ...a presentear também, né? Doutor Ed, eu queria... Muito útil para a oportunidade para a gente tirar pessoalmente o doutor Ed. Ah, Adriano, que obrigado. Pessoal Paquito, ó. Corta aqui, Paquito, ó. Rituais com ervas e banhos de fações e benzimentos, né? Já está autografado. Décima edição, hein? Um trabalho original com ervas... Com fotos coloridas aqui dentro. Fotos coloridas. Nome científico, com muita ciência, com muita técnica. Muito obrigado, meu pai Adriano. Um livro místico, mas totalmente calcado no bom senso, no pé no chão, que a nossa Umbanda merece. Posso fazer uma pergunta para ele, Bilal? Pode, só eu vou pedir para o senhor um pouquinho mais para lá, para não sair do microfone. Pode, pode, pode fazer. Adriano, por que herveiro da jurema? Herveiro da jurema. Porque jurema, para nós, é todo um contexto da energia vegetal. Ela transcende o mistério cabocla jurema, os caboclos da jurema, a árvore da jurema, a mimosas hostiles, a bebida da jurema, o fumo da jurema, jurema é todo um contexto. Nós temos todo um trabalho com o mistério jurema. É legal a gente falar que mistério não é algo escondido, é algo não compreendido na Umbanda, né? Ah, é? É. E o mistério, ele tanto pode ser muito simples como chegar numa complexidade científica. A Umbanda é uma religião incrível, linda, que permite que nós olhemos para a mamãe Oxum, sim, como a deusa penteando os cabelos na cachoeira, e como o próprio mistério da concepção, da união, da harmonia, a virtude irradiada de Deus, que faz com que as coisas se encontrem, como, por exemplo, o espermatozoide ao encontro do óvulo, provocando, promovendo na concepção. E aí a gente encontra lá o sincretismo, Nossa Senhora da Conceição. concepção, né? As manifestações são incríveis. Umbanda é uma religião da natureza, mas não só da natureza de elementos, terra, água, fogo, ar, o vegetal, o fogo simbolizado na vela, colorida, ali na expressão, né? No comprimento de onda em cada cor de vela, não só no fogo queimando. Mas a Umbanda, ela é a religião da natureza humana, expressa também na manifestação mediúnica, né? Infância, maturidade, anciência, criança, caboclo, preto velho, né? Ela é a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança, é a vitalidade, é a determinação de Exu, né? É a sensualidade sem vulgaridade de Pombagira. Então nós podemos olhar para a Umbanda desse jeito. A Umbanda, o deus da Umbanda é o deus espinosa, né? Aquele que diz assim, você não... A Umbanda não é proselitista, você não precisa se converter. Nós não viemos aqui para converter ninguém. Se você sentir-se tocado por esse abraço que a Umbanda nos dá em 360, ótimo, venha. Põe o seu pé no caminho. Caminhos, né, doutor? É isso. Caminhos. Acho que é. Aqui pedi para o Lênin pegar aqui os presentes. Guardem, por favor, não derruba. Já derrubou a vela. Outra vela, derrubou aqui. Vela sem pavio e quebrada, mas... Quebrou ainda. A inteira ainda. Então vamos começar com esse papo, com a definição do que é Umbanda, né? Essas outras ramificações, que Umbanda que tanta gente confunde, eu não sei a diferença também. O que seria Umbanda, que Umbanda, Candomblé e qual outro que vocês falaram? São milhares. O Rodrigo é a nossa maior autoridade aqui para falar sobre isso. Vamos lá, vamos lá, então. Bom, Umbanda, definição, a gente pode partir para o lado etimológico ou histórico. Acho que cabe, assim, deixar claro para o público que Umbanda, acima de tudo, é uma religião como qualquer outra e, como tal, a religião, ela preconiza a ideia do bem sempre, do amor, né? E aí, tudo mais é particularidades. Então, o fato dela ser uma religião mediúnica, a gente tem que explicar a mediunidade, dela ter ritualísticas específicas. Assim como o pai Adriano vai falar muito de ervas aqui, provavelmente. O culto ao orixá, e quando se fala Umbanda e culto ao orixá, há muitas nuances regionais que vai definir características. Então, a maneira como muitas Umbandas praticam o culto de orixá no estado de São Paulo vai ser diferente do que acontece na Bahia, vai ser diferente do que acontece no Pernambuco, em outras regiões. Então, Umbanda é uma religião brasileira, de grande força e presença afro-brasileira, de presença indígena, de presença europeia na sua mística e que preconiza o caminho do bem e do amor sempre, absolutamente. Qualquer coisa diferente disso já não pode nem ser Umbanda e tampouco religião, né? Mas a Umbanda nasce no Brasil? A Umbanda, como a gente entende, nasce no Brasil. Ela acontece no Brasil. A gente tem uma situação, por exemplo, de entender uma narrativa histórica que existe, que inclusive, politicamente, a gente se organiza cultuando o dia 15 de novembro como um marco na história da religião. Através do então, em 1908, o jovem, na época, Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, em Niterói, ele está numa sessão espírita, na Federação Espírita, a mãe dele procurando ajuda porque ele estava tendo umas coisas estranhas, umas mudanças de personalidade estranhas, em resumo. E nessa sessão vem uma entidade espiritual, se apresenta como o caboclo das sete encruzilhadas e que dali por diante ele iniciaria um novo culto, um novo rito, uma nova religião. Esse é um marco histórico que a gente se organiza em torno, né? No entanto, a Umbanda, ela é o resultado de um processo histórico desde o século XVII, XVI no Brasil, que vai acontecendo várias manifestações religiosas nesse solo, nesse país nosso, que vou dar uma simplificada. Quando chega o europeu aqui, com a missão de colonizar e catequizar os índios, a mistura, o encontro da religiosidade nativa dos povos originários aqui, os indígenas, então, com a igreja católica, vai surgir novos cultos, que virou a santidade, conhecido como santidade indígena, né? É muito interessante esse lado da história, tinha até papa, essa religião, né? Papa que foi constituído aqui entre os indígenas, né? Ah, é? E essa religião, que já não temos mais traços dela, é a santidade, chamada, conhecida como santidade, e foram tendo várias transformações. Depois... Essa religião dos indígenas era mediúnica também? Então, tinha transe. Tinha transe. É, mediunidade, esse termo é usado, cunhado, por Allan Kardec. Então, a gente já está falando em 1850. Então, isso bem antes, isso já está acontecendo no Brasil. O transe entre os indígenas e os africanos era algo natural. Natural o transe, essa coisa xamânica também. A coisa xamânica também, exatamente do xamânico, né? Exato. Aí, então, mais tarde, já depois de todo esse rolê aqui com os europeus e os indígenas, vai chegar os africanos escravizados aqui. E eles trazem uma carga religiosa e espiritual fortíssima, nativa deles. E nesse encontro do culto africano, original africano, com a espiritualidade ali do europeu, o catolicismo específico, vai surgir novas organizações, novas formas de fazer culto também. Aí, até o doutor Edio também pode, pai Adriano, ficar à vontade para falar, me interromper a qualquer momento aqui. Porque, por exemplo, entre eles, os africanos, vai haver organização entre eles. Porque o culto original deles lá da África não dava mais para fazer aqui. Era proibido? Também era proibido, era perseguido. Mas tinha um nome? Era criminalizado, tinha um nome. Mas isso depois ainda, ali no começo havia muito medo. Havia muito medo do que eles faziam, eles entravam no transe, eles faziam... Só que, ao mesmo tempo, os sábios africanos eram muito sagazes. Eles entendem rápido, assimilam rápido a crença do branco, o santo, essa coisa toda. Aí eles começam já a fazer correlações. Rapidamente eles assimilam isso e começam a fazer correlação. Pô, esse santo aí tem umas coisas aqui do meu orixá, um exemplo. E é quando começa a sincretizar, o santo, o corixá, a ideia de mascarar pra ter liberdade. Com o tempo, os padres falam pros senhores de engenho, ó, deixa eles que eles estão... é a missa deles, né? É o jeito preto de fazer a missa. Eu acho que vale lembrar também que os seres humanos negros africanos descravizados, né? Do outro lado do oceano pra cá, eles também foram desorganizados, né, doutor Ed? Eles chegaram aqui e foram separados das suas famílias e colocados, ajuntados em etnias diferentes, em grupos linguísticos diferentes pra que não se organizassem. E havia conflitos entre eles também. Porque a religião é uma forma de organização e de... Social, né? Exato. E de força, né? E de agregação. E de agregação e fortaleceria eles, né? Você falou qual era a religião africana. É o culto ancestral, o culto ao mais antigo da família, o culto aos seus... Não tinha um nome assim. Não, não. Porque são diversas as nações. Você tem o culto ao orixá, o culto ao inquício, o culto aos voduns. Se o doutor Ed pode falar um pouco melhor sobre isso também, né? É, o tráfico transatlântico, ele trouxe pra cá diferentes povos e diferentes partes do continente africano. Os Bantos, os Jejos, os Fon, os Keto, enfim... E esses povos, durante três séculos e meio, eles foram buscando formas de socialização. Porque uma característica central do tráfico transatlântico, o Vilela, que trouxe os nossos ouvintes... Nós precisamos lembrar, quando a gente fala em... O pessoal não tem ideia da quantidade de pessoas escravizadas. Quando nós falamos em holocausto... Quando nós falamos em holocausto judaico, nós estamos falando em seis milhões de judeus exterminados. Certo. Quando nós falamos em holocausto africano, que resultou do tráfico transatlântico, nós estamos falando em dez milhões de seres humanos, que durante três séculos e meio foram retirados do seu continente por uma série de fatores, cinco milhões dos quais vieram pro Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados... Aqui todas as... América Central... E pelo tempo mais prolongado. Pelo tempo mais prolongado. O mais tardio, né? O último a... A América Espanhola... A suspender... Para ter uma ideia, a economia norte-americana, quando ela teve uma participação muito grande do escravismo, cinco por cento apenas da economia dos Estados Unidos da América resultava do trabalho escravo. Aqui não. Aqui nós temos 100 por cento da economia. Muito bem. Esses seres humanos foram buscando formas de socialização e foram reproduzindo aqui o modelo civilizatório que eles representavam, em que agora tinham que se adaptar ao novo mundo. Esse modelo civilizatório vai se expressar aqui de diferentes formas, dentre outras, a religiosidade. Quando nós falamos em religiosidade africana, antes a gente está falando deste legado civilizatório múltiplo, multifacetado, com diferentes características e tal. E nós criamos no Brasil, eu digo, as religiões afro-brasileiras, primeiro a africanizar o Brasil. Nós somos um dos únicos países do mundo em que se celebra o Réveillon vestido branco. Por que a gente veste branco e os outros países todos a gente vê? Isso é uma coisa aqui, não é nos outros países? Isso é uma coisa nossa. Ah, é? Isso é uma coisa nossa. Mas o vestido branco é tipicamente um bandista. Aí já é uma curiosidade histórica. É, mas enfim, é uma... Então se você vestiu branco, você fez um bandista já na sua vida. Ah, pular as ondas. Se Sejo pulou onda, é coisa de macumã. Eu que morreu pulando onda. Não, não é de macumã. Aí dá um banho. E Sejo agulhoso também. Se tivesse na Praia Grande, estava aí ainda. Enfim. É, eu... Não teria onda tão agressiva assim. É, agressiva, né? E abençoado por mamãe manjar. É, então a nossa língua, o português que nós falamos aqui, eu digo isso porque eu convivi durante muitos anos com países africanos lusófonos, o português que nós falamos aqui é diferente. E essa irreverência que a gente tem, essa coisa de... o deboche de... dar risada sobre a própria vida. Se adaptar a qualquer coisa e tal. Essa esperança que a gente tem, essa alegria que a gente tem. Esse credo que a gente tem na superação, de enfrentar os problemas de se virar. Eu tinha pensado que isso vem dessa escravagia. Tem a ver com isso. Porque como é que você pode imaginar um povo que passou por três séculos e meio, pelo que o povo preto, africanizado, passou, criar uma instituição religiosa que não tem em nenhuma outra parte do planeta. Vou te dar um exemplo para não falar muito. É isso, então. O Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais blancos do país. Tem 60 mil... Tem 60 mil terreiros de macumba. Tem cidade lá que se você... Caramba, no Rio Grande do Sul? Tem cidade lá que se você não quiser ter um terreiro de macumba do lado direito, do lado esquerdo da rua, do lado esquerdo. A Lugo, ele gosta, cara. A Lugo, ele gosta. Porque é macumba em tudo quanto é lugar e tal. Então... E tem uma coisa curiosa... Eu vou interromper o doutor Nédio antes que eu esqueça. Só para a gente seguir na linha, depois da divisão de umbanda e da... Eu quero fechar isso aí. Eu dou aula no Rio Grande do Sul bastante tempo. Vai me dando um ataque cardíaco. Quero fechar o assunto. Não, desculpa. Eu queria te interromper. Eu me interrompi. Eu me interrompi. Eu me interrompi. E o papel é depois voltar. Vamos criar um problema aí. Isso não existe. O Rio Grande do Sul é um dos poucos lugares que eu presenciei de ver uma turma se reunindo num estacionamento. Num estacionamento na rua. E cada um para com o seu carro e descer com a tabaque, povo de branco, e falar, vamos fazer uma gira. O nome da nossa missa é gira. Gira em gira, encontra, enfim. E o pessoal tocar tabaque e cantar para a orixá, para a linha de trabalho. Aumento, sei lá, do extra. Aberto. Não é uma praça. Eu quero aproveitar, assim, para a nossa audiência aqui, que eu sei que é todo tipo, né? De crença e de entendimento. Quando a gente vê o doutor Edio falando terreiro de macumba, terreiro de macumba, então, para quem ainda tem um vulto de uma ideia equivocada... Negativa. Não, não é. Para nós, falar... A minha ideia. A minha ideia. É ruim, é coisa... Não, não. É um lugar... A minha ideia nunca foi. É um lugar de piso. Não tem piso. É, tipo, é terra. Tem a ver? Não. Ela está vendo? É, mas assim... A macumba é uma palavra que soa muito mal para quem é externo ao nosso ambiente religioso, né? Para nós é muito... Sempre gerou medo quando era criança. Para fora é pejorativo. Se vê macumba, desvia, né? A gente achava isso. A mãe falava, né? É. Não mexe. Se você vê uma macumba, não mexe. Não sei o que criança estava querendo mexer. A sua mãe falava, a minha falava, vamos lá aprender alguma coisa. Ah, é. Minha mãe falava, sabe? É de Santos, né? Uma vez eu trouxe flor para ela que eu achei na praia. Falou assim, pá, menino, isso é macumba. Pô, eu nunca vi flor boiando na água. Falei, pô, veio da água o negócio. Que legal, lindo. Tudo feliz, levou para a minha mãe e tomei uma bronca ainda. Tem até um dito, né? Que o povo fala assim, você vê alguma coisa estranha na rua, chuta que é macumba. É, exatamente. Depois me lembra para falar desse medo, mas eu quero ouvir o Rodrigo. Não, é só para esclarecer que é um jeito interno de falar disso de uma forma leve, uma brincadeira. quando fala fora e dependendo do tom pode soar muito mal e ser um problema, né, doutor? Pode ser depressivo. Então, por exemplo, ontem eu participei do podcast do Evandro Santo e me perguntaram isso, né? Mas, quando eu te chamo de macumbeiro, te ofende ou não? É como eu falar aqui para o doutor Ed, que é meu amigo, meu irmão, parceiro, falar, e aí, negão, tudo bem? É a forma. O tom, o tom e a relação permite isso. O contexto, é. Agora, um estranho que intenciona um insulto, ele vai entender que é um insulto. Então, quando a gente fala da macumba, é isso. Tudo que a gente falar aqui, qualquer momento, brincando macumba, macumba, isso, macumba, aquilo, é só estar se falando de todas as religiões afros, né? Mas macumba é o quê? O que que é? Vamos chegar lá. Ah, tá. Vamos chegar lá, senão, senão, vai ficando muito solto, né? Só deixa eu concluir, então, assim, ó, só pra não, também não ficar muito denso e chato isso aqui, né? O que acontece? Nesse encontro também do índio com o branco, eu já citei, também chega, aí chega o africano aqui e tem o seguinte, ele já é muito rico na sua mística, né? Na sua religiosidade. Eles, entre eles, tem muitas nuances. Então, se o Brasil é grande, a África é imensa, né? Então, tudo que vem de etnias, de grupos, eles têm cultos muito próprios, são... Cada cidade é um tipo de culto, vamos dizer assim, vamos simplificar. E eles se encontram e se enriquecem em relação a isso. A estratégia que o pai Adriano falou deu ruim. Ah, vamos pegar eles de aletos diferente, intrigas internas, né? Territoriais. Só que aí, logo, eles entenderam, opa, se a gente não se fortalecer, aí deu-se mais desgraça ainda na nossa existência, né? E aí, nisso, eles se enriquecem nessa parte religiosa. E também vai ter o encontro do negro com o branco, com a religiosidade do branco, e do negro com a religiosidade do índio. E isso vai virar muitas misturas. E vai surgir muitas formas de agregar. Tem um grupo africano que é o Bantu, eles têm, por natureza deles, de crença, eles são abertos a tudo, é tudo inclusivo. Tudo eles assimilam e vão se enriquecendo. Para eles, eles entendem que é sempre tudo muito rico. Tudo que o outro tem, que é místico e que pode me trazer algum benefício, eu agrego, eu agrego. Então, não tem essa coisa de distinção de ai, não me serve, serve para você, não serve para mim, não. Vamos agregando, vamos agregando. Bantu, ali, região de Angola. Então, imagine só, esses, esse grupo, que foi um grupo muito intenso aqui dentro do Brasil, eles vão aglutinar muitos dessas outras formas de religiosidade e vão se organizar também. Bom, vamos lá, a gente está falando de 400 anos aí, praticamente, né? Nisso tudo, então, vai surgir, com o tempo, vão surgir formas de culto, de religião e vão se extinguir. Então, Kabula, que é um culto afro-religioso que se estabeleceu aqui, que hoje a gente vê um ou outro lugar falando que resgata essa maneira de cultuar, entre outros. Se você pegar o mapa do Brasil, a gente vai ver, ó, tem regiões mais predominantemente com Catimbó, mais predominantemente, Catimbó que é anterior, é um banda como a gente entende, outros mais predominantemente com Candomblé. Quando falo de Candomblé, eu não vou me estendendo no Candomblé, quando for o caso, o doutor Ed fala. Tem várias formas de Candomblé, que a gente chama de nação, né? Que também é uma divisão acadêmica, doutor, porque originalmente não deveria ter, né? Na essência, não tem nenhuma diferença. Foi acadêmicos, brancos, que ficaram impondo diferenças, distorções entre uma e outra. E foi assimilado, foi sendo assimilado historicamente. As gerações que vieram surgindo vão assimilando as coisas depois já escritas, não sabendo como fazer e vai surgindo cada vez mais novidades. Então, o Brasil é muito rico nesse aspecto. Olha essa informação do doutor Ed. No Rio Grande do Sul, tem 60 mil terreiros afro-religiosos, né? Então, você está falando de um banda, Candomblé, Batuque, que é o que eles entendem lá, o nome que eles usam muito lá, que seria uma mistura do Candomblé e um banda, não sabe? Então, tudo isso daí, quando a gente fala disso só lá no Rio Grande do Sul, pensa isso expandido para o Brasil, né? E normalmente, o africano, ele tem uma facilidade de entender multipertencimento, multipertença. Ele pode estar aqui num culto e estar em outro também, isso não é um problema. Ah, entendi. Essa coisa centrada, pertencimento único, não, ou eu sou católico e só, ou eu sou um bandista e só, isso é uma mentalidade ocidental também, né? Muito curioso isso daqui. Então, você vai ver os sujeitos transitando entre muitas formas de cultuar, ritualizar, com o que, Vilela? Com o sagrado. Não importa questões mais peculiares e internas, isso cabe ao sujeito religioso. É o sagrado, é sempre uma relação, a busca do sujeito na relação com o seu sagrado, através de uma mística específica que traz ressonância com a sua essência, com a sua historicidade, com aquilo que faz sentido para si, né? Então, tudo isso para chegar no seguinte, Umbanda, ela vai sendo construída no solo brasileiro com todas essas mudanças, né? De gerações em gerações. Então, quando você vai hoje no terreiro de Umbanda, você vai no Pai Adriano, você vai ver um culto, um ritual, com características que você não vai ver se repetir em nenhum outro lugar. Mas eu sou um bandista, eu sou sacerdote de Umbanda e ele também. Não tem que nem igreja católica que existe um Papa que determina o que pode, o que não pode. E essa é a mironga da religião. Exatamente isso. Nós não temos um Vaticano, um Papa. Não é centralizador. Por isso que eu falei, uma religião tão linda que permite que cada qual a veja ao seu modo e a pratique ao seu modo. Nós temos sim uma espinha dorsal, uma essência básica, aquilo que é fundamental para a religião, a presença mediúnica, a presença do elemento. E é legal a gente falar isso, banho de erva é um fundamento da Umbanda. E o que é fundamental? É como a gente pensar no esporte. No voleibol você tem os fundamentos lá do jogo. Exato. O saque, o objetivo do saque é colocar a bola em jogo no campo adversário. Então, eu lembro, eu lá no ginásio, ainda, na época do ginásio, a gente tinha educação física, você batia na bola de baixo para cima, fazia a bola chegar lá do outro lado. Nunca foi um exemplo esportista, né? E surgiu lá nos anos 80, o Bernanke fazia isso lá com Jornada nas Estrelas, depois o Renan que criou lá o Viagem ao Fundo do Mar. Então, o saque, ele é um fundamento do voleibol. A forma com que se dá o saque é um fundamento particular. A Umbanda, ela é bem assim. Há o fundamento original, a espinha dorsal de amor e caridade, que é algo legal da gente falar, o que é esse tal de amor e caridade na Umbanda. Religião do bem e para o bem. Por definição, se a religião só pode promover o bem, é religião que nos coloca em contato a nossa origem divina, a nossa ancestralidade, religião de autoconhecimento e cada qual, cada terreiro, cada grupo, que a gente pode chamar de terreiro, de centro, de templo, o nome da nossa casa é Templo Escola de Umbanda. Templo Escola de Umbanda. Templo Escola por quê? Porque é um templo, uma casa aberta ao público, com atendimento aberto ao público, gratuito, e é também uma escola de formação, uma casa de formação. Que é uma novidade nos últimos 25 anos. Já é uma Umbanda se transformando na temporalidade, agora nos tempos atuais. Nos últimos 25 anos se constituiu a partir de um ponto de origem que é o pai Rubens Saraceni que trouxe a ideia de que os templos poderiam e deveriam ser escolas de formação e centenas de pessoas saíram dessa base e foram se multiplicando também trazendo isso. E isso é o que a gente entende hoje como o caminho natural dos templos de Umbanda. Deixa eu botar, não sei se há tempo ainda, o fato de não ter uma hierarquia, o fato de não ter uma organicidade vertical não significa que não haja uma doutrina. É isso. As religiões afro-brasileiras são portadoras de uma doutrina. Ela tem doutrinas, ela tem dogmas que nos identificam. Um desses dogmas é que todos os elementos existentes, disponíveis, enfim, conhecidos ou não conhecidos no planeta Terra, eles têm um elo de ligação. Materiais, orgânicos ou inorgânicos, eles têm um elo de ligação. Esse elo de ligação, ele pode ser manipulado. esse elo de ligação, ele pode ser conhecido, ele pode ser dominado e você pode extrair dele uma força que você coloca a serviço do empoderamento espiritual do sacerdote e você coloca a serviço da sua própria força como indivíduo e como coletividade. e isso é uma coisa muito bacana porque às vezes as pessoas dizem qual a importância da natureza, por exemplo. A nossa religião, de certo, é uma das mais antigas em termos de valorizar o meio ambiente. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos circundados por forças que podem se encontrar numa planta, numa pedra, na mata, no mar, no rio, no lago, no encontro do mar com o rio, etc. Bom, ela não tem o código escrito, mas ela tem um código e ela tem uma característica super interessante que eu gosto muito de ressaltar. Nossa religião nunca teve a pretensão de ser hegemônica, ela não ataca nenhuma outra religião. ela não faz proselitismo, você não ouviu falar de uma única emissora de TV, de rádio, um jornal, uma web rádio que seja com a emergência nacional, cuja função fosse grandear adeptos. Ela convive com o calendário gregoriano, ela não se antepõe, não critica, não diz que nenhuma outra religião é falsa e ela cresce. Isso é uma coisa impressionante, ela cresce ainda que tenha uma postura, ainda não, a despeito de ter uma postura absolutamente parcimoniosa, ou seja, a pergunta é que sempre me ocorre é como é que uma religião que nunca teve um projeto hegemônico, que é tão atacada por outras religiões, que já enfrentou o código penal feitiçaria, já foi crime com pena de morte no Brasil. A capoeira que é associada a macumba foi crime entre 1890 e 1932, era crime você ser um capoeirista, porque é uma associação entre capoeira e macumba. Bom, como é que essa religião cresce, como é que ela africaniza o Brasil na língua, na culinária, na forma de encarar e de enfrentar dificuldades e tal? porque ela é uma representação da vitalidade, do vigor, da pujança, da fulgurança desta coisa que nós chamamos força vital. Há quem diga que o ocidente tem uma força vital ou elege uma força vital que é o capital. Nossa religião acredita que existe uma força vital, um bem essencial chamado axé. esse axé é o que te coloca de pé, o que te fortalece. É uma energia. É uma energia, é uma combinação de fatores que resulta numa energia que te impulsiona, que faz com que você coloque para fora e em movimento aquilo que você tem de melhor. A nossa religião não é uma religião que trabalha com a ideia de pecado ou de punição ou de enfim, as pessoas são livres a ideia de livre arbítrio, as pessoas são livres para fazerem de suas vidas o que elas bem entendem. Agora, quanto maior a sintonia do indivíduo com isso que a gente chama deste elo que liga todas as coisas, quanto mais próximo, quanto mais isso integra o seu dia-a-dia e quanto mais ele cultua isso, mais ele se fortalece individual e coletivamente. Então, por isso mesmo, nossa religião seja tão atacada. Também porque nossas divindades, primeiro, eu sempre digo o seguinte, quem já foi numa macumba e eu te convido, você já disse que não foi, já vai sair daqui com convite, tem que ir numa macumba. e quem está aqui ouvindo também tem que ir também numa macumba. Nosso culto parece uma coisa caótica, porque não tem aquela coisa europeia cisuda, insossa, não insossa, mas cisuda, em que o sacerdote está num lugar, num patamar, num altar, num patamar acima dos... Não, a gente canta junto, a gente dança junto, aliás, quem usa uma frase que a gente não acredite num Deus que não cante, que não conviva que não interagem. Então, nossas entidades interagem, conversam, dão consulta, indicam um chá, põem uma vela, enfim, tem uma cantiga que depois o pai, o pai, o pai, o pai Adriano pode puxar pra gente aqui que diz e eu vim, imaginei isso em plena escravização, e eu vim pra consolar os tristes e pra trazer alegria. então, essa força de colocar o indivíduo ereto, de colocar o indivíduo forte, apesar de todas as adversidades, acho que é uma característica muito bonita que nossa religião tem e que Avatar, o filme Avatar, eu sempre recomendo Avatar. É, fenomenal, fenomenal. Avatar retrata isso muito bem. Porque são... Claro. Você viu Avatar? São dois planos, né? Ele morre num plano e nasce num outro, mas no outro ele nasce muito forte, mas ele pode, né? E pra transitar naquele plano, ele tinha que entrar lá numa cápsula, a consciência dele ocupar um outro corpo, olha a incorporação, né? Ele tinha que... A ideia da incorporação ele tem que incorporar em algo. Então tem os caras azuis lá. Mas em perigo... Não dá ideia. Eu não sei se você lembra daquela cena, aquela cena é lindíssima, porque ela tá em dúvida, logo no início do filme... Esse ano vai ter um Avatar novo. Vai, vai. A Autóctone lá, a Autóctone, tá em dúvida se ela mata ou não o invasor. A natureza se manifesta... É linda, né? E a natureza diz pra ela quem é aquele indivíduo. Porque ela já tava preparada pra executá-lo. Árvore da vida, né? Então, essa capacidade de ouvir, de identificar os sinais... Sentir. De sentir e tal. Perceber. É linda aquela cena, né? Quero aproveitar o gancho aqui do doutor Ed, não fugindo de Avatar, mas lembrar também que a Umbanda, como as nossas religiões naturais, eu sempre falo, as religiões naturais, elas não desprezam a Mãe Divina, a origem da Mãe, né? Pra nós, Deus Pai Criador e Mãe Natureza. Pai Criador e Mãe Natureza. O Lorum, nosso divino Pai, que se expressa na nossa Divina Mãe. Pai pensa, Deus existe como pra vocês? A figura de Deus Criador, quem que é? Deus Criador, o Lorum. O Lorum, para nós, que nós herdamos das culturas africanas, das diversas, porque cada uma tem o seu jeito de olhar a gênese do universo. Mas na Umbanda, em especial, olhamos para uma mente criadora, uma inteligência criadora, que se expressa, que se desdobra e se expressa na forma dos nossos pais e mães orixás, pais e mães. Se expressa em sentidos, em virtudes, que nós podemos olhar como a virtude da fé, ou como Pai Oxalá. E uma ferramenta, um mecanismo de compreensão do que é a virtude da fé, o que é Oxalá, é o próprio Cristo. A imagem de Cristo de braços abertos no Congar. Nas igrejas cristãs, você tem Deus, você tem Cristo, que é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é Deus. A Trindade. E na igreja católica tem os santos, que são pessoas que transcenderam aquilo. Tem os profetas. e para vocês, como que funciona essa organização? Eu vou pedir para o Rodrigo Opaiedi falar, porque tem uma forma, um olhar vertical e horizontal para isso, formando a nossa cruz magnética sagrada, que eu falo muito no universo das ervas. Então, dá essa visão de umbanda e para depois a gente colocar isso aqui. Eu acho que é legal. Eu quero, eu estou sempre muito preocupado nos nossos amigos que estão acompanhando entender de uma forma muito simples. Claro. Pensa que a gente está falando para pessoas que também nunca ouviram falar. Então, assim, primeiro assim, quem é Deus? Deus é a mesma coisa que para você. Criador. É, é a força criadora de tudo, né? Para nós, não está personificado num senhorzinho barbudo, né? Mas é a fonte original de tudo, de todos, dos universos e tudo mais, dos multiversos e etc. É uma única origem. A umbanda é monoteísta? Monoteísta. 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 E, e então, dito isso, ele se manifesta na sua criação através das suas divindades, estes, a gente denomina de orixás. Não são, não são a parte dele, é ele mesmo. Seriam anjos, é a mesma coisa que ele. Não, não dá para correlacionar com anjos nem com santos. É, é ele mesmo específico no campo da sua criação, da sua natureza. Potências da criação, como se, quando eu falei desdobramento, é como se Deus se dividisse em sentidos, no sentido da própria fé, do amor. A fé expressa em Oxalá, o amor expresso em Oxum, a nossa mãe, todos esses são orixás, são princípios desse Deus. Parte de Deus. Nós não olhamos como diversos deuses, olhamos como manifestação de um Deus único. Vou dar um exemplo palpável, um pouco tosco, principalmente comparando no Brasil, mas assim, Deus é o presidente e os orixás são seus ministros. Quem é o ministro da educação? É o presidente naquele campo daquele governo, interno, né? Certo. Então, Deus na sua criação tem o orixá que é ele ali naquele campo específico da sua criação. É que se a gente se aprofunda nisso, a gente vai ficando muito técnico e específico, né? Dito também, importante, que essa é uma leitura teológica de uma percepção teológica muito própria do que a gente aqui comunga, né? Então, há outras formas de interpretar orixá de outras influências afros também, né? Então, só vou deixar esse disclaimer aqui. O que é muito interessante para quem nos assiste que quer desvendar a Umbanda, né? Particularmente a Umbanda. Então, nós somos monoteístas, os orixás são partes de Deus, são manifestações de Deus na natureza. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando só da ruda, da árvore, dos rios, a gente está falando de tudo, tudo que existe é natureza divina. E eu quero fazer o gancho com o que o Dr. Edio falou sobre essa integração. Quando o ser humano começou a falar em ecologia, o africano já estava ensinando isso há muito tempo, né? Nos terreiros do Brasil e do mundo já era uma preocupação original. Não existe vida humana já originalmente, qualquer povo originário sempre soube, o índio já sabia, o africano já sabia e todos os outros originários. Nós somos fruto do meio natural. Nós não somos a parte. A gente não consegue existir se a gente não souber coexistir. Então, essa preocupação sempre foi nativa. E olha que mágico, que lindo que é isso. A gente se entende parte e o nosso objetivo para o homem moderno, atual, tecnológico, high-tech que a gente está vivendo, que está muito preocupado com o multiverso, a nossa maior preocupação com metaverso, perdão, né? Nossa preocupação é justamente nos conectar agora aqui com o que é vivo, pulsante na natureza que nos dá vida e que nos ensina a viver. a contemplação do homem, o sujeito humano, africano, indígena, é olhar para a natureza e encontrar as respostas que é o que o doutor Eri estava falando agora do avatar. Tudo está aqui. As respostas estão aqui, pulsante para nós, você precisa silenciar, você precisa ouvir, você precisa se encontrar com essa natureza viva, divina, que nos dá vida o tempo todo. Então, essa busca de integração do humano com a natureza e com tudo que é vivo de entender eu não existo se eu não coexisto com o doutor Edson, se eu não coexisto com o Vilela, se eu não coexisto com o Adriano, com o Lênico, com o Paquito não, mas a gente vai sobreviver. Eu coexisto com você, fica tranquilo, estamos juntos. Mas aí o que acontece? Isso é o Ubuntu, eu sou porque você é e nós somos. Essa é a filosofia mesmo por trás dessa mística religiosa. Olha outra coisa importante para a gente entender filosoficamente também a nossa crença. O pai Ed, o doutor Ed falou e ficou, passou batido, que é o nosso maior valor. Junto com o amor é a liberdade. esse negócio as pessoas não entendem muito bem. Principalmente o pensamento ocidental não consegue lidar muito com isso. Liberdade a ferro e fogo, Vilela. Você é livre mesmo. Porque o que é coisa mais livre do que sentir, conceber, validar que você pode tudo considerando que tudo tem consequência. você tem consequência social. Nós temos livros de leis aqui, a sumidade da lei aqui na nossa frente. Você tem, então você precisa observar isso e você tem a sua própria consciência. Se você não é um psicopata, clinicamente constatado, então você tem uma voz interior que te dá norte, que é um conjunto de valores e crenças pessoais, tudo bem, mas é livre para fazer o que você bem entender. quando você suspende a ideia de cabresto, de pecado, entende Deus como amor absoluto, porque se Deus é fonte do amor, amor, o que você mais ama na sua vida? O pequeno loirinho, né? Sim. Então, cara, você não acha que é o seu amor mais visceral? Não tem uma parada mais forte que isso, concorda? Eu também sou pai e eu sinto isso, mas isso é o nosso amor humano, hein? Não é? Ó, o seu filho pode fazer o que for, mas você vai estar do lado, você vai ajudar, você vai tentar resgatar, você vai dar o seu melhor, não vai? Pois então, você é capaz de tentar sempre entendê-lo, não é? Você é humano, cheio de limitações. Imagine isso elevado à milésima potência, que é Deus, cara. Se Deus é tudo antes, durante e depois, é onipresente, onisciente, olha só, se eu sou originado em Deus, eu sou feito em Deus, eu vim de Deus, você veio de Deus, todos nós viemos de Deus, não é isso? A ideia monoteista é essa. Faz sentido, Vilela? Sim. Então, vamos lá. Eu trago em mim o código genético de Deus, cara, eu trago na minha alma o gene divino, não é verdade? Sim. Ó, e o mestre tentou dizer, vós sois deuses. É um pouco para a gente começar a assimilar a Deus no seu amor, né? Se eu trago essa centelha viva, esse código divino em mim, isso me dá muita potência, o axé, também comentado pelo doutor Edio, e isso significa o seguinte, se Deus está em tudo em mim, pelo gene, está antes, durante e depois de tudo, significa o seguinte, seja lá o que eu fizer, seja lá a disfunção que eu causar, seja lá o... Ele sabia antes, eu sou criado por Ele, Ele sabe quais as minhas limitações, Ele sabe quais são as minhas inclinações, nesse lugar de tudo você sabe, veja só, se você sabe que o Paquito vai faltar amanhã, ele não sabe que vai faltar amanhã, você sabe, você já sabe, por algum motivo você sabe, alguém avisou, amanhã a gente vai segurar o Paquito em casa, porque é aniversário dele, ele não vai, mas é a surpresa, a surpresa é ele não precisar ir trabalhar, aí você está sabendo, você tem expectativa? Não. Com a ausência dele? Não. Você sabe que ele não vai vir. Ok. Está tudo bem, não está? Claro. É isso, a ideia de que se eu faço alguma coisa, Deus se decepciona comigo, a decepção é fruto da frustração. frustração é expectativa. Se Deus está antes de tudo, ele sabe tudo, tudo que é possível, das probabilidades a partir de mim. Então não há expectativa. Mas na Bíblia tem várias passagens que mostram que Deus se frustrou com o que o... Mas essa é a narrativa para aqueles que creem dessa forma. Ah, tá. Né? Então quando você diz... Deus espirou. Exato. Quando eu falo. É. Quando você diz está na Bíblia, você parte da premissa que a Bíblia é o que se pretende ser para quem o segue, né? Ah, o livro é a palavra de Deus. Na humana não tem uma Bíblia, não tem um livro. A vida é a palavra de Deus, a natureza é a palavra de Deus. Né? A consciência é a palavra de Deus. A gente não tem um livro sagrado. Né? Assim como muitas religiões não tem um livro sagrado. Então... E para concluir isso, o que eu acho bem importante, principalmente para o leigo, é que nesse lugar de amor e daquele que é onipresente, onisciente, então não há frustração. Se não há frustração, não há expectativa. Portanto, não há juízo. Não há castigo. Não há sentença. Há amor. Há acolhimento. Há guiança. E sempre a oportunidade de refazer. Não há problema em você errar. Não tem ideia do pecado. Não existe pecado. Tudo isso para dizer, Vilela, não acreditamos em pecado. Não é nem por uma questão de não crer, como se fosse mera opinião. Sentimos que não existe. Mas acreditamos em escolhas e consequências. Acreditamos não... Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E o preço é a consciência. O preço... Acho que se der tempo, eu queria contar um conto místico para explicar a Deus e os orixás. Um conto da minha autoria chamado O Bolo de Deus. O Rodrigo já ouviu várias vezes. Mas antes eu quero fazer uma analogia. É legal a gente ouvir. Por isso que eu pedi para o Rodrigo falar. Porque essa forma eloquente, inoxidável do Rodrigo nos encanta. E eu gosto de falar bem assim com o pé no chão do terreiro. A gente chama o nosso templo de terreiro. O entendimento de Deus, os orixás. Ali, como eu falei, eu venho dessa umbanda onde não era possível estudar. E eu encontro mestres no caminho. Eu sou formado lá com o pai Ronaldo Linares. O nosso queridíssimo decano da Umbanda. Se nós conhecemos o anúncio da Umbanda, a história de Pais Hélio Fernandino de Moraes, o anúncio de Pai Caboclo da Sete Encruzilhadas em 1908, naquela sessão espírita, é através de o pai Ronaldo Linares. E eu encontrei um caminho teológico com o pai Rubens Saraceni no final dos anos 90, que deu todo um sentido para mim a Umbanda. Eu fui uma criança bem problemática. Vilela. Pensa no sexto sentido, né? I see dead people. Eu era uma criança assim. E eu via coisas, eu via e participava assim do mundo que eu achava que todo mundo participava e não era verdade. E o padrão da minha mãe não permitia que aquilo fosse de alguma forma cuidado. Eu vinha num padrão diferente, porque eu fazia isso de olho aberto. Desde criança? Desde criança, desde pequenininho lá. E não te assustava? Não. Algumas coisas sim. Mas o entendimento veio depois. Passei por tratamento psicológico, psiquiátrico, etc. Até converger, encontrar um caminho. Fiquei afastado da Umbanda há algum tempo. Depois voltei. Na Umbanda a gente diz que ou você vem pela dor ou vem pelo amor. E eu voltei pela dor, pela necessidade. E não cai uma folha sequer de uma árvore, não seja a vontade dessa mente criadora, de Deus Pai Criador, de Mãe Natureza. E encontrei na Umbanda respostas porque eu vivia porque eu passava e foi muito interessante. Fazendo uma analogia de uma forma que a gente possa compreender, nós seres humanos, é difícil para a gente definir Deus. Falar assim, como eu aqui, na minha limitação humana, no meu quadradinho desse momento físico, eu posso definir o onipotente, onipresente e onisciente. Então, eu resumo isso, eu reduzo isso ao nosso sistema solar. Vamos imaginar que Deus seria o nosso Sol e nós estamos girando em torno dele, somos emanações dele ali. O que nós recebemos do Sol? Recebemos iluminação, calor, recebemos o magnetismo, equilíbrio para que nós planetas ali a gente fique girando em volta. Essa magnitude a gente pode ver num simples átomo, no núcleo de um átomo composto ali de prótons e nêutrons e os elétrons girando em torno dele. É a mesma coisa. Então, quando alguém fala assim, ah, eu sou o mago, o poderoso, eu faço e aconteço, eu falo, mude o pôr do Sol. Mude o nascer do Sol. Ele nasce todo dia ali no leste e se põe no oeste e faça ele nascer ali um grau. Não precisa de muito, não. Fala um grau. Um grauzinho. Muda um grau do Sol em relação a que onde eu estou e eu te sigo pela eternidade. Você não consegue fazer isso, então você está na tua limitação. Aqui a tua mente está limitada, aqui e pronto. Então, se nós olharmos para Deus, Pai, Criador, Mãe, Natureza, como esse princípio, como o Sol, nós vamos receber cada um no seu tempo, no seu momento e da sua forma vai receber um raio desse Sol ou uma iluminação. Nós aqui, nesse horário aqui da tarde, nós estamos iluminados pelo Sol. Turma lá do Japão, não. Então, a cada um da sua forma, a cada um do seu momento. Para o católico, o raio do Sol é Cristo. Para nós umbandistas e de religiões de matrizes, são os orixás, são as divindades da natureza. As divindades que, num primeiro momento, um enxerga ela manifestada na natureza, o outro manifestada pelos próprios sentidos que remetem a essa natureza. E tem lá esse elo, a natureza humana. Como eu falei, Oxalá, a fé, Oxum, o amor, Mãe Oxum, o amor, Pai Oxóssi, o conhecimento. E as forças naturais, aquilo que no catolicismo nós chamaríamos a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo são as forças naturais. Quais foram as primeiras forças naturais do Cristo? Os apóstolos, doze, ali cada um sentado olhando o Cristo num ponto de vista. Por isso que há linhas de pensamento, cada um olhando o Cristo e interpretando-o da sua forma, mas com uma espinha dorsal. não interpretações destonantes, gritantes entre uma e outra, todas com a mesma espinha dorsal. E depois disso, vieram todas as linhas de pensamento, todos os caminhos, veio o protestantismo, cada um olhando de um jeito. Os santos são forças naturais que nós poderíamos dizer que são desdobramentos dos próprios apóstolos, até chegar lá no coroinha, até chegar no crente, no praticante, aquele que vai lá na igreja, lá o iniciado. O iniciado seria o quê? O batizado, o crismado, aquele que vai lá receber a comunhão. Para nós, Deus, Pai, Criador, essa expressão de onipotência, onipresença e onisciência, que para a nossa compreensão se expressa em gênero e magnetismo. Gênero e magnetismo quer dizer o quê? Pais e mães de magnetismo irradiador e magnetismo absorvedor. Ora, alguns estão ali irradiando a sua potência, a sua virtude energética, magnética, vibratória, espiritual o tempo todo de forma equilibrada. Porque a fé é assim, a fé é irradiada de forma equilibrada. A fé não vem e te cata. Você se coloca ali numa posição e entra na sintonia da fé. Do mesmo jeito que você pode estar lá na igreja, lá do Pai e Marcelo, está lá naquele momento, aquele pico de fé ali. Pai, meu Pai do Céu, meu Pai do Céu. E tem alguém ali derramando lágrima. E tem o outro ali mexendo no celular. Aquele está derramando lágrima e de repente foi através da música, através da palavra. Alguém lá no Ilê E entra ali na vibração de Oxalá e na nossa umbanda. Eu vi brilhar do mesmíssimo jeito. Cada um se sintonizando com a fé ali da sua forma. E aquele que se desvirtua da fé, aquele que ora foge, ora corre atrás. Eu não estou falando de opção escolha de religiosidade. Estou falando de desvirtuamento mesmo. Há mecanismos na lei divina e a lei divina é uma dessas virtudes irradiadas dessa mente criadora de colocar cada coisa no devido lugar. Aí entram esses orixás que não são necessariamente irradiadores, são também absorvedores. Ora, nos incentivando, ora, nos desincentivando, nos minando de determinadas potências, nos colocando onde nós podemos desempenhar melhor. Aí nós falamos assim, nós somos oito bilhões de pessoas no mundo, mais a população espiritual que dizem os entendidos que chega a ser duas vezes esse número e é, os mestres espirituais. Há um orixá para cada um, toda essa potência está para todo mundo, então por que as coisas não dão certo, porque nós seres humanos somos os únicos seres da natureza que conseguimos conviver bem com um sentido e mal com o outro. De repente você está muito bem lá no sentido do conhecimento, está estudando para caramba, estou, a virtude Oxóssi está comigo, estou ali sendo carregado pela virtude Oxóssi, nosso sagrado pai orixá, pai guardião das ervas, das matas, senhor do conhecimento. Então eu estou ali no momento de busca do conhecimento, no entanto os meus relacionamentos estão uma droga, uma porcaria, ou seja, a minha relação com a virtude Oxum está péssima, nós somos os únicos seres da natureza que somos assim, nós estamos bem num campo e não tão bem em outro, então nós convivemos com outros seres, outras inteligências à nossa volta. Você falou, orixá é anjo, não, a classe dos anjos são outro padrão de inteligência, muitos anjos não compreendem o que é o humano, como é que o humano pode ser assim? Muitos seres da natureza que tem um outro padrão de inteligência, eu falo linear, binário, ou é ou não, é sim e não. Tinha um comercial de um refrigerante que falava, tinha um gênio, que alguém pedia lá um refrigerante e vinha uma coisa errada e ele falava, pô, o humano sabe pedir, pô. Mais ou menos isso, os seres da natureza são assim, a pior coisa que você poderia pedir é felicidade, porque para quem está com fome, pode ser um prato de comida para se alimentar na rua ou uma casa bacana abastecida. Para quem está com frio, um cobertor para ficar lá embaixo da ponte ou uma casa com lareira. Então, das duas formas está certo. Os seres da natureza não têm essa coisa que nós seres humanos temos. Nós fomos criados no Divino Criador com um padrão, com uma estrutura. Então, nós tendemos a olhar tudo com esse padrão e é natural. Esse é o nosso quadrado. Então, a gente olhar Deus dessa forma. Nós vemos Deus como essa onipotência, onipresença, onisciência, um verdadeiro sol que irradia e se irradia em poder divino. Cada um dos pais e mães orixás é um poder divino. É o poder da fé, o poder do amor, o poder do conhecimento, o poder da lei ou da ordem, o poder do equilíbrio ou da justiça, o poder da evolução ou nós poderíamos chamar de sabedoria, o poder da geração ou o poder da vida. E em cada um desses poderes, nós olhamos e vemos um pai e uma mãe orixá. Nós vemos lá pai oxalá e mãe oiá a tempo, mãe logunã no poder da fé. Vemos mãe emanjá como a própria expressão do poder da vida. E esses poderes se desdobram em forças naturais. Nós somos forças naturais desses poderes quando os compreendemos e os sentimos em nós. os nossos guias espirituais caboclo, preto velho, essa presença do arquétipo humano, tipo humano na Umbanda é uma expressão desse poder. Essa expressão, quando a gente fala poder, nós temos uma relação muito ruim, não é doutor Ed? Com o poder. Nós seres humanos temos e na Umbanda pior ainda, que nós aprendemos que amor e caridade, tudo que você recebe você dá de graça, não é desse poder que nós estamos falando. Nós somos falando de poder realizador, poder de repente de mudar a vida de alguém. Umbanda é religião de autoconhecimento. Mas eu queria falar duas coisas. Uma que a Vilela trouxe na fala dele, que é a coisa do medo. E como é que a gente pode aproveitar o medo a favor do bem. Eu vou até contar uma piena de um julgamento aqui que eu participei, porque há 30 anos eu vou ao judiciário defender até o budista adventista do sétimo dia e macumbeiro também. E aí me lembro que estava para ter um julgamento aqui em São Paulo, um julgamento importante e tal, não sei o quê. E aí foi, acho que foi a primeira vez que o tribunal veio aquele monte de macumbeiro lá no tribunal e com tabaco e tal, enfim. E era uma causa muito importante e um desembargador amigo meu me chamou meio num cantinho lá e falou para mim, pô, o Edio, será que esse pessoal pode fazer uma macumba para mim aí? O julgamento não tinha começado ainda. Eu disse, olha, excelência, depende do resultado. Você não ajudou muito. Eu também, agora. Não, mas eu complementei. Eu disse, olha, longe de mim querer ameaçar a vossa excelência, eu mesmo nunca participei, porque eles são todos brancos e idosos e tal, com mais de 60, 70 anos e tal. Eu falei, olha, eu mesmo nunca participei, mas eu já ouvi falar de uma macumba que tem, que é feita em que o saco escotal, o saco escotal tenta o cai, entende? Nossa! E não há cirurgia reparadora que... De jeito. De jeito. Nós ganhamos por 22 a 30. Às vezes, também o medo é utilizado como coisa. Mas eu queria falar um pouquinho, eu trouxe esse negócio do medo, né? Tô com medo da gente e tal, mas eu trouxe esse negócio do medo pra falar que eu, há anos, escrevo um livro pra tentar demonstrar o que a religião não é, ou o que a religião não tem de especial ou de apanágio que a sociedade avalia que tem. Por exemplo, o transe. Tá. O êxtase religioso. O êxtase religioso é o nirvana do budismo. Sim. O êxtase tá presente nos carismáticos, que são católicos. o êxtase tá presente nos pentecostais, nos neopentecostais. Na passagem bíblica que fala sobre o pentecostalismo, Paulo diz que quem entrasse no templo diria que os irmãos estavam ébrios ou loucos. Não é? E o êxtase tá também no islão. Tem um segmento islâmico. é a mística, o sufismo. É o sufi que tem êxtase. Os dervichos. É? E eles giram igual. Eles giram em torno de igual. Tem um ritmo alucinante e tal, não sei o quê. Então, a intolerância religiosa criou sobre as religiões afro-brasileiras uma etiqueta pra pretender projetar aquilo como algo primitivo, algo selvagem, na verdade, que é uma característica que várias religiões têm. Outra coisa muito interessante, que é a questão do, 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 que alguns segmentos das religiões afro-brasileiras têm, que é o abate religioso de animais. Sacrifício. Os judeus têm, os judeus têm abate não só pra, pra alimentação kasher, os judeus têm abate pra fins litúrgicos, os muçulmanos têm abate pra fins litúrgicos, mas a crítica só se dirige às religiões afro-brasileiras. Por quê? Eu tô finalizando um livro intitulado Racismo Religioso, em que eu quero lançar a luz exatamente sobre isso. Essa crítica e do desconhecimento, da desinformação, vem o medo de que você falava, ela é criada pelo racismo religioso, pela intolerância religiosa a partir de um desenho que ele faz da religião e não do que a religião é. Sim. Não do que a religião é, porque se há uma religião inclusiva, nossa religião, por exemplo, é uma religião que acolhe a comunidade LGBTQIA+, como nenhuma outra religião acolhe. Na nossa religião você vale pela sua, pela essência ético-espiritual que você tem, que lhe qualifica como ser humano, pela sua condição humana. Você é aceito, você é acolhido, você é tratado, aquilo que precisa ser feito para melhorar, potencializar a tua saúde mental, psíquica, espiritual, física, isso vai ser feito, o que puder fazer vai ser feito e você não, e ninguém vai te julgar pelo que você é. Então, essa é uma característica bárbara da nossa religião que é uma religião inclusiva. eu já vi rabino na nossa religião, cheique, padre, ateu que está com algum probleminha grave lá e ele precisa O Baba Mário, filho, ele é muçulmano e é pai de santo. Nossa, é o Baba Laoi, não é? E é muçulmano. Ex-comandante da rota. Posso falar mais sobre essa parte de sacrifício? Existe mesmo sacrifício até hoje? É uma coisa do passado? Ou se existe, para que serve? Essa palavra, inclusive, a gente procura não utilizar. Qual que é a palavra? Nós utilizamos a palavra abate religioso. Abate religioso. Porque o abate... Mas o que? São galinhas? Que tipo de animal? Normalmente animal doméstico, não há nada que... Por exemplo, em grande escala, não sei se você sabe, o Brasil é um dos maiores exportadores de proteína animal para países muçulmanos. E todos os animais, são toneladas exportadas para os 51 países muçulmanos, todos os animais que são exportados para esses países, eles são abatidos aqui segundo o preceito islâmico. Animais de grande porte, inclusive. Agora, no nosso caso, não. São animais domésticos e tal. Isso é uma coisa que uma parte apenas desse segmento, desse grande guarda-chuva que a gente chama religiões afro-brasileiras, pratica. Por quê? Porque para nós... Me empresta aí essa folha, meu pai, Adriano. Para nós, Vilela e todos que nos ouvem, o sangue verde, que é o sangue que a gente extrai dessa planta, ele tem, do ponto de vista litúrgico, a mesma importância que o sangue vermelho. Ponto. Dois. Nós temos uma relação tão respeitosa com a natureza, com o meio ambiente, que para a gente colher uma planta dessa, da natureza, nós rezamos, para usar uma expressão que todo mundo entende, pedimos permissão ao Deus das folhas, pedimos permissão para ingressar na mata e pedimos permissão para colher esta folha. Então, a ideia do... A ideia de sacrifício nós não utilizamos, primeiro, porque o discurso da intolerância religiosa, com um certo fundamentalismo ambientalista, pretendeu fazer crer com que o abate nas religiões afro-brasileiras seria sinônimo de crueldade, que é uma forma de você isolar, que é uma forma de você depreciar, que é uma forma de você estereotipar. Eu nunca vi movimento fundamentalista ambientalista ir para a porta de um frigorífico no Rio Grande do Sul para fazer protesto lá. Segundo, para nós... A Luiz Amel com certeza já foi, né? A Luiz Amel já foi, é. Aliás, a gente ingressou com uma representação para que certas ofensas fossem retiradas do ar. Para nós, dela inclusive, para nós o que se extrai desses elementos da natureza são formas de reproduzir, de difundir essa força que a gente chama de força vital, que é o axé. E eu lembro também o seguinte, o sangue, o sangue ocupa um lugar central em várias confissões cristãs. Basta lembrar a importância do sangue de Cristo na Eucaristia. Assim, na... Mesmo que simbólico, né? Mesmo que simbólico... A partir de Jesus, os sacrifícios deixam de existir porque ele... Segundo o dogma cristã. Ele se coloca como... Mas aí a gente está falando ali em relação às práticas litúrgicas que existiam no judaísmo. Isso. O fato é que a prática de imolação, de abate animal como uma forma de se relacionar, ela perdura ainda em muitas religiões e que não é só de descendência africana. É uma ligação espiritual? É uma ligação. Mas veja só, por exemplo, é importante deixar para a turma que está assistindo que não existe abate de pets, né? É... Cachorros, gatos, né? Podia fazer abate de barato, bem rato, essas coisas que já tem que matar mesmo. É... Paquito. N longo, paquito. Paquito é um cara que podia ser abatido. Eu não mato barato, eu guardo para os meus amigos veganos. Eu guardo tudo em uma caixinha. Vocês não gostam dos animais? Top para vocês. O pai Adriano acabou de ser cancelado. É... Brincadeira, gente. Uma piada. Brincadeira. Eu transito bem todos os meses. Agora, o que que acontece? É... Quando se trata... Qual é, de fato, que animal que pode ser usado, né? Quando... Aparos que usam, né? É o que você come. É um frango, é... Peixe, pato. Peixe, pato. É... É... É normal, por exemplo. Peixe. O orixá dos rios e dos mares, né? Então, é aquilo que se relaciona com ele. Então, mas é o que está no prato das famílias, normalmente. Então, por isso que o doutor Edio está trazendo isso, porque é uma discussão mais profunda. Tem a sustentação do doutor Edio no Supremo, que foi incrível que ele começa falando isso. Eu até deixo para você falar, né? Ele estava defendendo essa questão da criminalização do abate religioso em nome, não só das religiões africas, mas de todas as religiões que o fazem. É... Começa, ele... Começa falando isso. Olha, eu estou vendo aqui muitos dos senhores de sapato de couro e você cria um constrangimento coletivo ali, né? É, porque eu fui para o Supremo. Desculpa, Rodrigo. Não, eu quero que o senhor fale, eu estava jogando a bola. Eu fui para o Supremo porque a turma estava contra a macumba matar galinha. Aí, esse negócio foi uma ação que teve início lá no Rio Grande do Sul, em 2004 e tal. E eu me lembro que alguns dias antes eu fui numa churrascaria que eu vi até que fechou uma grande churrascaria que tinha ali no centro de São Paulo ali e tal. Eu não vou dizer o nome aqui porque eu não sei se pode e tal. Pode. A Vento Aragano, que eu acho que é uma das melhores churrascaria de São Paulo. Tinha uma na Rebouça. Na Rebouça, na Rebouça. Na Rebouça, Rebouça. E aí, numa mesa, porque eles não sabiam quem eu era e tal. Pedi eu achar que eu era um angolano, porque lá não entrava preto lá para poder... Meio que era caro. Segundo que... É caro demais. É caro. Nossa! O negócio ali você deixa o salário ali e tal. E aí, na minha mesa, o cara estava lá partindo uma picanha... Sangrita. Boi sangrando. Sim, aquela boi... Que é o que eu gosto. É aquela que eu gosto. E tacando a lenha no julgamento que ia ser no Supremo. Absurdo matar animais. Esses sanguinários. E tal. Coisa e tal. Quer dizer, enfim, eu fiquei olhando aquilo ali. E aí, eu fui para a tribuna do Supremo, um julgamento histórico e tal. Aí, eu estava lá, sentadinho. Eu já tinha feito um roteirinho ali e tal. E tentando ser light, porque a turma, alguns acham que eu sou meio infarto. Falo alto e tal. Eu falei, olha, hoje eu vou ser o Edinho Paz Amor. Eu vim aqui, cheio de macumbeiros no Supremo. Os ministros, alguns tomaram um choque ali quando viram aquele monte de macumbeiros de preto ali, com a tabaca, aquelas roupas, aqueles negócios e tal. E eu já me aproveitando disso, porque eu falei, isso aqui vai dar uma desorganizada nele, né? E aí, o... sempre que falou antes de mim, da associação de proteção dos animais. Mas eu, porque advogado, dizem que advogado tem algumas utilidades, nessas utilidades, eles tentam se esmerar. Ele estava exatamente do meu lado com um sapatão de cromo alemão. Eu falei, nossa, até um dia eu quero, quem sabe, num carnezinho aí que eu pague alguns anos, eu consiga comprar um sapato dessa qualidade cromo animal importado, alemão importado e tal. Fez um discurso efusivo, viu? Entusiasmado, eloquente, em favor... Defende mesmo, defendendo mesmo. Defendendo, só contra esse negócio de animal e tal, usando um cinto de couro, usando um sapato de couro. Aí eu fui pra tribuna e disse pros ministros, os ministros até tomaram um choque, mas esse negão aí, falando isso aqui, o que esse negão tá achando e tal. Bom, o resultado até foi bom, a gente chegou por 11 a 0. Mas eu falei, olha, eu prestei muita atenção no que os narradores disseram aqui, prestei atenção nos sapatos dos narradores também, porque é um sapato de couro animal. Isso é uma esquizofrenia, o senhor põe sapato de couro animal pra vir aqui defender animal. Quer dizer, pra bolsa Louis Vuitton, pode. Na churrascaria, pode. Pro bifinho dele, o bife alemão, o filé mignon, pode. Mas a macumba não pode. A galinha da macumba já não pode. Então, você vê que é uma hipocrisia e é resultado da desinformação. Então, eu achei muito bacana quando o Rodrigo me disse, porque eu sei do prestígio que o Inteligência Limitada tem, o prestígio que você tem, pra gente estar aqui falando sobre isso, pra desconstruir estereótipo. Conheçam e, sobretudo, reflitam. Porque eu penso que muitos dos problemas que a gente tem de não conseguir conviver com o diferente, com o outro, é porque a gente não pensa, a gente vai reproduzindo coisas e tal. Eu mesmo aprendi essa coisa que o nosso assessor aqui pra Sônia Leatória, o Leni, dizia, se você ver uma macumba não vai chutar na esquina, né? Exato. Dá a volta, passa longe e tal. Mas o que que é aquilo ali? Por que que budista coloca uma caixa de chocolate e frutas no pé do Gohonzon? Não é? Eu tenho um irmão que foi budista muitos anos. E por que que budista faz isso? Por que que vocês fazem isso? É uma forma de relacionamento. É uma forma de relacionamento, de aproximação, de fortalecimento. Antes a gente, só mudar a tônica, eu, era completar, que eu acho que é importante também pra quem tá ouvindo, E pra quem nos conhece, conhece e tá nos nossos canais. Estamos aqui no poderosíssimo e no oxidável inteligência limitada, né? Indefectível. Indefectível. Doutor Edil Silva Júnior, pai Rodrigo Queiroz, Dano Camargueiro Veiro, e nós somos de linhas um pouco diferentes. O pai Rodrigo tem um jeito dele de tocar o seu terreiro que tem a ver com a sua origem. O pai Edil é um iniciado no Candomblé Queto, pai. Sim. De Queto. O pai é de Queto, é iniciado. Eu venho dessa minha origem, dessa tradição, a nossa linha teológica, só a linha teológica é trazida por pai Rubens Saraceni através da psicografia, né? Pai Benedito de Aruanda através da psicografia de pai Rubens Saraceni. Por isso que eu falei dos sentidos dessa forma, né? O que eles chamam dos tronos de Deus. E eu quero deixar claro que nem todo mundo concorda com tudo, né? Por exemplo, nós partimos do princípio do respeito a todo ser vivo, principalmente o indefeso. A nossa, a minha Umbanda, a Umbanda que eu faço por isso que eu comecei falando, eu só posso falar da Umbanda da minha porta pra dentro, né? Eu sei que alguns Umbandistas nesse momento vão me chicotear, falar, não, porque você não sabe sobre sacrifício animal. Cresci vendo isso, né? Minha mãe já não fazia, minha mãe não era dessa linha, os contemporâneos da minha mãe sim, assisti muito, participei, e nós optamos, nós escolhemos, não precisamos, não tem necessidade. Os nossos orientadores espirituais nos colocaram de uma forma que pra nós não é de jeito nenhum. Nós partimos do princípio do respeito a todo ser vivo, principalmente o indefeso. A única coisa que a gente abate, eu não posso abater jujuba, porque eu sou mais doce que a maioria dos homens. Então eu trouxe para nós, pode falar, dadinho zero. Dadinho zero? Então se dadinho zero, dadinho zero, dadinho zero, pra comer dadinho tem que ser o dadinho tradicional. Isso é um diabético mesmo. Eu sou. Isso é um grudela. Os gordos já interessou isso aí. Hoje em dia, metiolate que não arde, dadinho zero. Os gordos já interessou isso aí. Prometo não usar pra outra coisa. Olha aí. Preserva o bigode do Paquita? Preserva. Dadinho cadê? Vamos colocar dadinho na roda aqui pra nós... Dadinho zero. Dadinho zero. Vamos ter que só no momento, né? Tá vendo? E olha, eu trouxe também um o quê? Pai Adriano também. Machinelo zero. Você é diabético? Eu sou. Diabético é doença. Eu sou mais doce que a maioria dos homens. Pai Adriano também é cultura. Trouxe aqui um machinelo zero. Olha, Rodrigo, isso aqui. É cultura gastronômica. Que eu tô afim de comer um dadinho, né? De tempo em tempo eu tenho que mastigar alguma coisa. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Mas eu tô bem, eu reforcei que eu faço edição o tempo todo. É mesmo? Tá bacana. Machinelo sem açúcar que é o bom. É feito do quê? É abaixo de 100. Mas tem uma definição... Não é pra fazer o meu? Não. Tem que ter um sensor. Eu tenho um implante de sensor. Tem uma definição de machinelo que eu também queria falar aqui. Essa também é ótima. Que é o seguinte. Primeiro, você não tem o direito de escolher a roupa que você utiliza. Como assim? É impressionante. É impressionante. Não tem o direito de escolher. E eu sei disso por duas experiências traumatizantes que eu vivi. Porque eu vou pra Macumba, eu tenho um indumentário que eu utilizo, Diogo, Ogan. Então eu saio pra Macumba no final de semana. Minha mulher é da Macumba. Também é cat. E a gente sai e tal. E às vezes eu paro de você sair da Macumba ali e tal. O pai e paro numa lanchonete ali pra um lanche e tal. Negócio assim e tal. Aí um dia eu cheguei todo de branco. Vocês tem que ir todo de branco. Sapato branco, até a cueca. É mesmo? É branca. A cueca é branca. E tudo. E o cinto. Ah, e um blazer porque eu gosto de blazer. A gente sabe. Também da barriga também. Aquilo, dá uma disfarçada também e tal. E eu tava numa mesa do jeito olhando pra mim. Quando eu cheguei e tal. Esse negão de branco aí e tal. A um não se aguentou. Já tinha, já tava meio chapadinho e tal. Chegou pra mim e falou assim, desculpa o senhor. Eu já ia... Não desculpa o senhor porque eu tô com fome. Tentando comer aqui. E o senhor veio me incomodar. O senhor é motorista de ambulância? Ele falou pra mim. Eu falei, não, não, não. Por acaso... Motorista de ambulância. Eu não sou. Por acaso eu sou advogado. Tenho doutorado em direito. Eu sou professor de direito. Bom, passou e tal. No outro dia, eu parei numa lanchonete. Parei numa lanchonete. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Mas esse primeiro dia eu tava com um blazer branco. Certo. No segundo dia, eu tava com um blazer azul. De branco, mas um blazer azul. lembrava já o Roberto Carlos. Eu ia falar isso, Roberto Carlos. Só faltou a peruca. Eu tava de macumbeiro. Eu tava de macumbeiro, pô. Eu tava de macumbeiro, homenageando algum. Aí entrou uma moça com uma filha de uns nove anos e ela ficou olhando fixamente pra mim. A menina. A menina ficou olhando fixamente pra mim e tal. Esse negão com essa roupa aí e tal. Não sei bem e tal. E a mãe dela, muito politicamente correta, viu que ela tava olhando excessivamente pra mim. E aí, talvez pra me livrar, né? Me tirar aquele peso do olhar da menina. Ela disse pra mim, bem alto pra eu ver. Olha, veja como os médicos se vestem bem. Eu falei, pô, me promoveram. Era motorista de ambulância, quando já é médico. Mas eu sou médico. Mas você vê a virulência do racismo recluso. porque você não pode escolher a cor da roupa que você traja. Não é impressionante? Isso, Bilal. Não é impressionante? Mas eu não sabia disso aí, não. É. Vocês têm... E a gente vive isso todo dia. Eu sou branco. E eu sei do que ele tá falando. Com o doutor, pros meus irmãos de pele escura, acho que é mais extensivo ainda dado a pele, né? Mas eu, e acho que o pai Adriano pode dizer as minhas coisas, eu sou branco e eu, desde sempre, né? Desde antes de ser... com o dadinho lá do... É bom, cara. É bom pra caramba. Cara de bocadinha. É sem açúcar, mas é bem doce, né? É gostoso. Existe vida no sem açúcar. E é isso a gente entende, isso eu vivo ainda hoje e já vivi com mais ostensividade essa sensação do que é o racismo religioso, que é o que o doutor Edio defende tanto. Você é julgado pela sua crença, mas o que que tá por trás disso exatamente? De onde vem essa violência? Porque a princípio é mesmo? É intolerância religiosa mesmo? Mas como que se construiu essa ideia na sociedade? No imaginário coletivo, né? E aí você vai entender historicamente que é desde o processo de demonização e demonização de tudo que é do preto. Então não importa se você é branco, se você se declara que você bate tambor assim como o preto o faria, né? É do babado. É, você é dessas religiões que já foi demonizada historicamente, então você vai sofrer as consequências desse tipo de racismo. E a gente tá num nível de discussão muito avançada nesse aspecto jurídico, filosófico, sociológico, pra entender essas manifestações. Por muitos anos a gente veio se defendendo e o doutor Edio é o nosso super-herói judiciário histórico, né? liderou e venceu uma causa importantíssima contra a Record, né? Se arrastou 25 anos, né doutor? Pois oportunamente acho que vale a pena comentar o que significa o peso disso e dos poderes envolvidos disso. Record barra a Igreja Universal, né? Isso. É, os programas que... Programas religiosos, hein? Que falavam processando os mutantes, por exemplo, porque a novela... Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem. É, Igreja Universal barra... Exato. Mas enfim, pra concluir, então é isso, né? Você é literalmente perseguido, você é maltratado. No trabalho... E a gente por muito tempo falou de intolerância, 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 mas não é. Há uma camada ainda mais perversa. O que a gente chama de intolerância é algo que teoricamente seria facilmente resolvido com uma conversa. Porque eu intolero aquilo que eu não entendo. Uma camada de ódio, praticamente. Agora, o racismo não. O racismo você não resolve com a conversa. É outro processo. É outra raiz. É outro estímulo emocional que traz pro sujeito. Aí sim, você começa a entender porque apesar de tanta campanha, de tanta divulgação, de tanta tentativa de diálogo, a gente, enquanto sociedade, a gente não avançou nisso daí. Mas eu posso estar errado, mas eu não sei onde eu li se eu vi essa pesquisa que a Umbanda tem uma grande população branca. A maioria. E a... Vamos falar de Igreja Universal, essas neopentencostais são muito de pobres e pretos também. Então é meio... Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. Não é paradoxo. Por que que é um racismo? Por que, doutor? É, vamos lá. Por que que não é um paradoxo? Explique pra gente. Ele vai falar. Não, já quis... Claro, né? Você entendeu, né? Esse paradoxo. Não, não, mas eu já quis enfrentar isso aí, viu? Já quis enfrentar isso aí porque é o seguinte. Eu sempre digo o seguinte. Por que que a base da macumba é branca e a base da neopentecostal é negra? Por quê? Bom, primeiro, porque o escravizado, quando chegava aqui, por lei, ele era obrigado a... A não professar sua... Substituir o nome dele, africano, pelo nome ocidental. E se ele quisesse assistir a missa aos domingos, se ele quisesse assistir a missa aos domingos, ele tinha que ter uma determinada hora de jornada. Ele tinha que ter uma determinada jornada de trabalho que variava de 14 a 17 horas por dia e trabalhar uma parte do domingo pra ele ter direito à missa. Essa era a condição, doutor? Essa era a condição. Então, isso não é uma coisa que vem do ocaso. Não é? Agora, por que que a negrada está na base neopentecostal? Primeiro, porque determinados discursos neopentecostais propagam a ideia de um paraíso na terra de fácil acesso que eu nunca vi. Que é o... A prosperidade. A teoria da prosperidade, que eu nunca vi. A teologia da prosperidade. Eu nunca vi, por exemplo, um preto, às vezes eu tenho insônia, fico ali na madrugada vendo aqueles programas ali e tal. Existe. Aí aparece um branco dizendo, eu tinha até ontem uma dívida de 400 mil e tal, não sei o que, para lá e tal. Agora eu tenho um hamburguini, eu tenho um lanche, eu tenho uma... Só não conhece, né? Não, mas é que eu nunca vi um preto falando isso, um preto dizendo, olha, o preto que eu vi que teve um progresso, realmente a igreja fez um milagre na vida dele, foi o seguinte, ele falou, eu tinha metástase e agora eu estou com três cânceres. A vida fez um milagre na minha vida. Nossa, que coisa. É, que maravilha. Pastor preto só tem o nosso lá, o do chapéu. Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago, que a turma está de olho, você vê que é o único pastor grande que eu vejo a justiça pegar no pé dele, porque a turma até bloqueou as contas, ele não tinha um real nas contas dele. Agora, a negrada que vai para a base neopentecostal, nada me garante que ele não vá procurar uma forma de proteção social, porque repara o seguinte, Bilela, o que é um preto jovem com uma bíblia sobre o braço com um terno na madrugada sendo abordado pela polícia e um preto jovem de bermuda e chinelo sendo abordado pela polícia na madrugada. Na madrugada. Na madrugada. Então, é uma forma de aceitação social, inglória, porque ele vai continuar sendo, porque o preto não distingue o racismo como qualquer ideologia, ele não distingue biografias. Você pode ser um preto, aliás, quanto mais rico o preto é, mais ele enfrenta a discriminação. Quanto mais rico? Quanto mais rico ele é, mais ele enfrenta a discriminação. Porque a expressão... Não é o contrário? Por causa do grupo social. A expressão cada macaco... O que significa a expressão cada macaco no seu galho? A expressão cada macaco no seu galho, filho, significa que há um lugar social em que você é esperado. Se você é gari, se você é tal, se você é servente de pedeiro como eu, fui até os 15 anos. Se você... Você está no seu lugar. Agora, vai morar num bairro de classe média alta aqui, nesse bairro que nos circunda aqui. Vai andar num carro importado, vai se apresentar por aí como um doutor em direito e tal. Tem um comediante preto chamado Chris Rock, não sei se conhecem, ele tem uma piada que é muito boa, que ele mora num bairro de rico e ele tem uma mansão absurda. E ele fala que ele é rico, ele ganhou dinheiro, ele é um dos mais famosos, mais bem sucedidos e tal. A casa do lado é de um dentista branco. Eu falo assim, para um preto dentista ganhar tanto dinheiro, e ele tinha que ter inventado o dente. Eu já vi isso. Porque não tem como. Ele, para conseguir morar lá, ele tinha que ser o cara mais foda, o cara comediante, não sei o quê. O cara simplesmente é um dentista branco do lado. Ele falou, pô, o preto dentista morar aqui nesse bairro se ele tivesse inventado o dente. É verdade. Então, você transita em lugares em que você não é... Eu nunca tinha pensado para esse lado, assim, que quanto mais você acende na classe social, mais preconceito... A discriminação é visível. Porque quando você... Não é para você estar lá. Quando você... Quando você é um segurança, um gari, qualquer... É um doméstico, qualquer outra função honrosa, você está no seu lugar. Agora, quando você entra num restaurante e tal, quando você entra para a universidade, o cara diz, epa, peraí, que esse lugar aqui é reservado, esse lugar aqui não é para esse preto, não é para um macumbeiro e tal. Então, eu entendo... Primeiro, são 56% do total da população brasileira. Então, não era exigível que todos os pretos fossem macumbeiros. Eu gostaria que fossem. Eu gostaria que fossem por uma única razão. ou que conhecessem. Não que fossem, mas que conhecessem. Por quê? É impossível você entender o Brasil sem conhecer a história da religiosidade afro-brasileira. Está implícito. É uma coisa... Impossível. É visceral da origem. Não se separa. O etos da cultura brasileira, ele é marcado pela presença africana no Brasil. A música negra norte-americana, o sul, a música negra no Caribe e tal. O melhor do Brasil vem do preto. Para para pensar. Agora, eu gostaria que essa porta que eles arrumaram, esse atalho de aceitação desse certo, mas pelo que eu estou vendo... O atalho de bola é do... Neopec... De virar neopentecostal, mas pelo que eu estou vendo não está dando certo. Mas tem aquela sua fala que eu acho importante para você concluir do... de exigir do preto que além de tudo... o cara é preto, você quer que ele seja macumbeiro também, quer dizer, o fardo fica pesado demais. Preconceito em cima de preconceito, preconceito... Mas é curioso, eu pratiquei capoeira um período... Você é macumbeiro também, quer dizer, vamos dar uma aliviada. Não, não, eu gosto de jazz e tal, eu gosto de pagode... O Lenny que está se transformando em um preto velho, cada vez mais. Cada vez mais. Está ficando cada vez mais branco. E o cabelo também. E não é só na macumba que há o preconceito com o negro, não. Em todas as religiões tem. Também tem. É mesmo? Você sentiu isso? Na igreja? Bastante, bastante. Tem muito assim... E é de muitos... É de longos anos, não é de hoje. É de desde lá de trás que tem preconceito. É verdade, Lenny. É verdade. Então o racismo é triste demais. Agora, veja só, eu pratiquei capoeira um período e nas academias que eu frequentei, sempre o mestre era branco e a academia era majoritariamente branco. Preta. Entende? Capoeira era branco. Branca. Também branca. Ah, é? Parece que o preto começa a se distanciar de tudo que remete ele a essa ancestralidade. Ah, entendi. Entende? Então, porque a capoeira foi marginalizada, foi criminalizada por muito tempo, foi perseguida. hoje é patrimônio cultural. Isso. Algumas coisas hoje, a glutina é melhor. Principalmente em alguns grupos. A música é muito mais... Então, assim, nas religiões é muito curioso. A gente falou aqui da Umbanda que ela é majoritariamente branca e ela é... E o Candomblé também. Candomblé também. Candomblé também. Com exceção de... Você vai na Bahia? Bahia. São mais escuros lá mesmo, a população. Mas, no geral, ele acabou de falar do Sul. O Sul, a maioria é branco e a religião afro é gigante lá. Então, acho que isso é uma reflexão a ser feita. O que está acontecendo? O que vem acontecendo na sociedade no processo histórico com esse desbalanceio? E a gente está falando que está errado, que não deveria ser assim, que seria mesmo revalidar... Que bom que seja assim. É. Seria a gente validando a ideia de cada macaco no seu grado. Então, o branco tem que ser da religião europeia. Não, não. Não é nada disso. Mas é sintomático. Por que que o negro não se sente confortável no campo de fé da sua origem ancestral? E aí, você vai conseguir ver isso quando você se debruça aos fenômenos sociais que a história do Brasil reserva. E isso daí, ninguém está inventando nada. Isso não é uma opinião. Isso é flagrante na história. Isso está em registro as histórias. Só conhecer um pouco. Um pouquinho é importante para você entender o que porque que ao falar de Umbanda e aproveitar parece que a gente não teve oportunidade de agradecer o convite e a gente está aqui no seu podcast, na sua presença. Eu, particularmente, sou realmente fã do seu programa, do seu trabalho. Acompanho desde o Mundo Canibal. Na dedicatória do livro ainda coloquei ali. E acho esse podcast hoje um dos maiores relevâncias que a gente tem nesse quesito. Estar aqui é um privilégio, uma oportunidade porque, como eu acompanho assiduamente, eu conheço um pouco do seu público. Vejo que é o público todo mundo. É democrático. É democrático. Então, assim, tem de tudo. Não é bolha. Então, a oportunidade de poder falar e solicitar a audiência que ouça, que entenda que a gente está falando que é uma expressão da nossa sociedade, da nossa história. Então, é muito importante que todos possamos refletir. Poxa, isso existe. Existe uma realidade brasileira, existe... E aí, quando a gente fala da religião, não é aqui para ficar fazendo pregação. A gente não tem nenhum interesse nisso. É só de compartilhar um pouco do que existe aqui, do seu vizinho, que a gente está aqui agora. Eu queria até fazer uma pausa para ver como que está o chat, dentro do que a gente falou, se o pessoal tem dúvida já, antes da gente prosseguir. Tem algumas dúvidas aqui, sim. O Rodrigo, ele está pedindo para explicar sobre as guias, a função das guias, né? E aí, já estendendo também para o Adriano sobre as ervas, né? Que acho que tem uma relação aí das ervas. Eu queria entender as guias, o lance do preto velho, essas figuras que a gente tem são icônicas e entender qual é a função deles, entender isso. Eu não sei se é a mesma coisa que a guia, né? É ou não? O que são as guias? As guias são os colares. As guias são os colares, né? Então, aqui são os colares e que tem muitos formatos, muitas formas. Usa desde contas como essa, a pedras de, pedras minerais, pedras de vidro, cristal, as sementes, etc. Isso faz parte da mística, da religião, da religião afro em geral, e que tem o objetivo de quando rezada, né? Ela é feita de uma forma rezada, muito específica, e ela, a gente entende que ela passa a ter uma potência protetiva de energia. Então, quando eu estou em contato com ela, ela me dá uma representação. então, por exemplo, essa daqui em especial que eu estou, a gente chama de uma guia de sete linhas, ela tem as cores que representam todos os orixás aqui de nosso culto, né? E ela está consagrada, ela está rezada para essa força espiritual. Então, quando eu estou com ela, eu estou mais próximo dessa força e essa força reverbera aqui em mim. Isso traz a ideia de proteção espiritual, né? No geral, é isso de uma forma simplificada. Agora, ervas, nem me atrevo a falar nada perto do mestre. Bom, pegando o gancho, né? Sem dúvida, agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Realmente, e eu estava falando para o Lene pouco antes da gente entrar, né? É muito legal quando nós vamos em algum lugar para falar. Tem uma erva que você não pode usar, né? Tem várias. Uma erva doce. Tem várias. Ah! 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 Entendeu? Essa daí você não tem rave. Essa moça não tem rave. Mas o Salgueiro eu posso. Salgueiro você pode. Para quem chegou aqui, né? Não é? Entendeu? Não é? É isso. É muito legal falar para esse público que não necessariamente está aqui para ouvir sobre um banda, está aqui para acompanhar o Inteligência Limitada. E coincidente também. A gente falar para quem quer nos ouvir é uma coisa, né? A pessoa vai lá numa palestra do Pai Rodrigo, do Pai Edio. É pai, pai sim. Chama o Pai Edio de Pai Edio, sim. Chama o Pai Edio, sim. Não deve falar que o Ogã está no segundo nível. Achei, achei, achei. E é legal a gente... Essas explicações básicas mesmo. Isso é muito bacana. Nós falamos agora há pouco sobre fundamento, né? É. E teve a pergunta sobre as guias. Existem coisas que são fundamentais na Umbanda, como a incorporação mediúnica e a presença do elemento, como o doutor Ed Pai Edio falou. As ervas, elas são um fundamento também na Umbanda. A incorporação faz parte... A incorporação faz parte. A Umbanda foi anunciada a partir de uma incorporação mediúnica, né? O transe, ele existe em toda e qualquer religião. A incorporação arquetípica, né? A presença do caboclo, do preto velho, da criança, de Exu, de Pombagira é uma característica da Umbanda. Tá. De outras religiões também, como o Locô, por exemplo, o Pai Edio pode falar um pouco sobre isso. Mas são nossas bases, é fundamental. O uso da erva é fundamental na Umbanda. Agora, como eu uso a erva é particular. É particular para a Umbanda, é particular para os candomblés. Para algumas pessoas vão olhar e falar assim, esse cara é louco de ir para o podcast e levar essas ervas sagradas, nossa, e falar e pegar a erva e ir lá no... Porque tem gente que acha... Tem gente que acha que não pode tirar do ambiente sagrado. Não pode, assim como a roupa. Quando o Doutor Ed falou, né? Nós não temos o direito de usar a roupa. Às vezes é complicado ser todo de branco em algum lugar e ser julgado por isso. mas nós podemos usar toda a roupa que a gente quiser. Há hábitos, né? Não precisa entrar de branco. Não, não. Nós não... Nós podemos usar a roupa que a gente quer no nosso dia a dia. Não, mas numa... Numa gira de branco. Mas existem casas que trabalham em roupa colorida. Nós temos trabalhos específicos dentro do terreiro que o uniforme é outro. Ah, entendi. Os trabalhos de esquerda, como falamos, de chupa, uma gira, ou o uniforme é preto ou preto e vermelho, né? Isso não quer dizer que nós estejamos dispostos a fazer algo fora do nosso propósito, da nossa espinha dorsal. Isso é especificamente na Umbanda, né? No gabanglesa, aí já o colorido, as cores dos orixás são bem presentes. É. Isso. E o uso das ervas está presente na Umbanda, vem de todas as nossas origens, da nossa origem indígena, nossa origem africana. pegando esse gancho da música também como fundamento, é interessante que se nós pegarmos a escravização aqui no Brasil, na América do Sul e na América do Norte, nós vamos ver a permissão de uso de elementos diferentes. Por exemplo, a capoeira lutou para ser permitida, né? E o uso do tambor. Era prebido também? Era, mas depois foi permitido. Foi prebido. Agora, se nós observarmos a escravidão nos Estados Unidos, não tem tambor. Não tem. Não, porque tambor é demonizado. Não tem tambor. Não tem tambor. Aí se usa o quê? Instrumento de corda, que as cordas eram divinas. Aí nós vemos, posso usar o... Tem que se inventar, né? Posso usar para ilustrar... Opa, perdão. Essa é a conga do exército, do terreiro. É uma... É só um acabamento. Tem um padrão de... De acordo com o Lene, ela é... Que linda, né? Essa marca, ela é uma marca... Se não me engano, é alemã, meio... Profissa. É. Top. O Lene podia bater aqui o tambor para nós, né? Eu fiz. Ele é baterista. É, eu fiz... Eu estava falando para o Adriano que eu fiz estágio com o Dinho Gonçalves que era um... Ele tinha uma tese sobre ponto de umbanda e eu sei vários pontos de umbanda. Legal, que legal. Daqui a pouco nós vamos abrir imagina o canto sagrado. Puxa o microfone mais para você, por favor. Então, nós vemos, por exemplo... Vamos lá, Lene. Não, mas da erva, só para entender... Das ervas, elas têm um... Uma finalidade... Tem uma função. Banho, defumação, benzimento, está presente na umbanda... Mas é cura também? Cura. Cura é transformação. Elas estão presentes desde ir e forrar o chão do terreiro, presente nos nossos congás, que é o nome que nós damos para o nosso altar. Congá. Congá, né? Congá. Presentes nos banhos de preparação, nos amacis, que são as águas de lavagem de cabeça. E nós temos todo um trabalho de ervas aí, de mais de 20 anos, identificando ervas, classificando ervas, colocando-as de um uso... Colocando o uso da erva de uma forma simples, objetiva, ao alcance de todas as pessoas, independente do iniciado, independente da pessoa ser um religioso. Mas esse conhecimento vem passado de geração em geração? Esse conhecimento... Por iluminação, por... Os dois. Os dois. E agora por livro também. É, por livro, rituais com ervas, né? Mas o... Só pegando essa base do fundamento, né? Lene, tem um toque na umbanda, que nós chamamos na umbanda, e nos candombles também, de barra-vento. Porque ele é assim. Estou fazendo ele bem lento. Ó. Lembra? Blues. É. E o blues também foi demonizado. Com certeza. Então, se a gente pegar o toque, o toque, tanto o toque do atabaque, como o toque na corda... Eles mudaram para as cordas o mesmo fundamento. Então, nós temos, né? O próprio Jexá, todos os toques, o que dá para você fazer no atabaque, você consegue fazer no Jexá. A maioria dos ritmos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, é a base de Jexá. É popular, né? E o de estádio? Tem aquela batida de estádio, né? Que é bem... É que agora não pode mais, né? Antigamente tinha. Batida de estádio? É. Não, eu só não sei. Me ensina aí, né? Como que é, cara? Esse vilela comediante, viu? Como é que é isso, Vila? Ah, não, porque também deve vir da mesma raiz, com certeza, né? Estádio, futebol, né? Uma coisa de... Era uma coisa também bem... Eu confesso a minha ignorância. Batida de estádio? Conta para nós, né? Ah, tem a mistura... Mas tem também as batidas que vêm do... Você não é de jogo, né? É, eu não vou me... Mas é bem parecida com os pontos de... dos terreiros... Esse aqui. De Pernambuco, que também tem uma batida um pouco diferente, que vem do... que vem do... É... É mais ou menos assim. Já foi... Já foi registrada. Acaba de ser patenteada. Pronto. E qual é a função dessas ervas? A função das... Das ervas é trazer... Ah, da batida. Cada uma te coloca... Cada uma te colocar numa sintonia vibratória. Não banda... Há uma ecleticidade nas batidas. Nós temos cinco toques básicos, né? O Igexá, Nagô, Congo, Barra Vento e Angola. Não, cinco toques básicos, as suas variações. Tem a ver isso aí com a capoeira? Também vai estar apresentando a capoeira. É, a capoeira vai usar o... Barra Vento, está muito presente. A capoeira vai usar o... Do São Bento grande, São Bento pequeno, né? Aí depende de... São toques que são... São variações dos mesmos toques. Na Umbanda, nós temos essa liberdade. O Rodrigo falou de liberdade, o Paed falou de liberdade. Eu acho que vale a pena a gente falar que liberdade leva à responsabilidade. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você deve ter para que aquilo realmente seja pleno, ético, funcione. É uma religião que nos empodera com a liberdade. Empoderamento é responsabilidade. Empoderamento é responsabilidade. Você fala assim, ah, legal, bacana, tudo eu posso, mas se tudo eu posso é porque eu sou muito mais responsável por aquilo que está sendo dado para mim. Esse conhecimento das ervas, ele vem, sim, de forma espiritual. Me pega numa base ali, eu vi a minha mãe usando isso no terreiro, pegando erva no quintal, colocando na panela e fervendo e nos oferecendo banho, hora da cabeça aos pés, hora do pescoço para baixo. E eu, bom geminiano, era o único que questionava, falava assim, por quê? Por quê? E eu queria saber, esse trabalho ele nasce da minha curiosidade, da minha necessidade de querer entender as coisas que aconteciam. E eu tinha essa necessidade, por que eu preciso usar essa guia? Minha mãe, ela pegaria lá um colar de contas e ia falar assim, põe isso aqui no pescoço, põe esse colar no pescoço. Eu trouxe alguns aqui, são os meus de uso de semente, esse aqui com semente, esse aqui semente e um cristalzinho. São colares do dia a dia, não são colares usados na liturgia. As nossas guias, as litúrgicas, eu as tiraria do terreiro se nós estivéssemos indo para um cerimonial, algum evento litúrgico. O caso contrário, eu tenho os meus colares aqui de sair, guias de proteção. Nós chamamos de guia, tanto os nossos colares, como os nossos espíritos guiadores. É, quando falou aqui de guia, eu imaginei que era isso que estava perguntando, e não era, né? É, na verdade era das guias, né? As guias, os colares. Então, essa aqui é uma guia... Coloca aqui para focar na mesa, Adri. Uma guia verde e branca. Esse aqui é um brajazinho, pode pôr a mão, não tem problema não. Tô arrumando lá para a vilela? Vamos arrumar no vilela. Não, tô arrumando lá para a mesa. Se você prometer me devolver e você quiser colocar no pescoço, fique à vontade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só que você promete me devolver. Não prometo. Isso daqui não é presente, né? E é útil. Aí, Paquito, qual é a função, então? Ela tem uma função... Você falou das cores, né? Sim. E aqui... As cores simbolizam também. Aqui a função é o elo energomagnético, de energia e magnetismo. Elas nos colocam em sintonia com um padrão de energia e magnetismo que vai propiciar a nós segurança, proteção, a própria sintonia de um campo específico, como eu falei, a fé, o amor, que sementes são essas aqui? É que material é isso aqui. Essa aqui é uma semente, semente de fava. E essa aqui... Semente de fava, isso aqui é semente de pau-brasil. Pau-brasil mesmo? Isso aqui é pau-brasil. Essa daqui é capim rosário, né? Ou lágrima de Nossa Senhora. Qual é que se lágrima? E aqui um cristalzinho fumê. Essas aqui são porcelanas, né? Essa aqui é o simbolismo. É, essas aqui eu posso... Eu saio, trago pra cá. Essas têm a ver com esse contexto de ervas, com essa energia de conhecimento. No ritual você usa as próprias de ritual. Exato. E essa vocês não podem andar na rua, por exemplo. Ou pode. Não é recomendado. Só se fizer sentido, né? Pra algumas pessoas isso seria normal. Pra mim, não. O lugar das minhas guias é dentro da liturgia. Eu tenho meu brajá de formação sacerdotal. Os meus brajás de formação sacerdotal. Brajá é o colar? Brajá é uma guia que você pode usar na diagonal, né? A gente chama de brajá. E ele é composto de mais um fio. Eu tenho meu brajá de pai Xangô. Eu sou filho de Xangô, né? De orixá de frente. E de mamãe Oxum. Então eu tenho meu brajá de formação... Isso que eu já escutei. Eu sou filho de... Quer dizer o quê? Quer dizer que você vem sob a tutela de um determinado pai, uma determinada mãe. Quem descobre isso? É você ou é... Não, é o trabalho. Isso aí, cada meio tem o seu jeito de fazer. Nos candomblés é feito através do... Oráculo. Do oráculo, do jogo de busos. Mas no começo, nas primeiras vezes que você vai, já se sabe disso? Não, depende do meio. Nos candomblés, sim. Na Umbanda, é convivência, relacionamento. Eu falo assim, desenvolvimento mediúnico é relação de amizade e confiança. Nós vamos aprendendo com esse relacionamento com a espiritualidade. E vamos ali melhorando, aparando arestas, até uma hora que nós nos encontramos em algum desses meios. O orixá de frente, ele não necessariamente é a sua potência. Ele fala assim, ah, Vilela, tu é filho de Oxóssi. Um filho de Oxóssi poderia falar, eu sou o próprio conhecimento? Não, a sua dificuldade é o conhecimento, o teu campo de... A necessidade de você vir para cá, nessa experiência humana, é você melhorar um pouco o teu conjunto de conhecimento. Provavelmente, um filho de Oxóssi vai ter um pouco de preguiça de começar e terminar, preguiça de estudar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ler um livro, começa... Chega lá no final, parece que eu li tudo. Isso não é regra, tá? Os filhos de Oxóssi não precisam me cancelar, não. Que eu amo todos vocês. Mas um filho de Ogum, ele pode ser desorganizado. Ele é muito bom para organizar a vida do outro, não é, doutor? É fácil passar para a gente uma definição desses... Você chamou de... Não, é de... Arquétipos. Arquétipos. Não é tão difícil, né? Quando eu falei da lenda, o conto mítico, falando de cada um dos orixás, é que ele demora um tempinho. Vamos contextualizar antes aqui. Para que servem as ervas, então, de fato? O Rodrigo, quando ele me chama lá para o Umbanda EAD, ele fala assim... Pô, Adriano, até prolixo, você vai falando uma coisa lá, uma coisa cá, uma coisa cá, mas eu sempre volto no mesmo ponto. Então, ele agora está falando para falar das ervas. Estou sumindo agora. É, porque o Rodrigo, ele é um filho de Ogum, ariano, impaciente. Então, ele vai sempre falar assim... Pô, meu, vai, 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 vai lá. Você tem que fazer... E fala logo da erva. A erva serve para estabelecer uma relação sua com a natureza. Cada uma tem uma potência, vai trazer uma potência energética, magnética, vibratória. E eu estou colocando as ervas no mesmo caminho das sementes que nós usamos aqui para os nossos colares. No mesmo caminho do som. Então, por isso que eu falei do som, que eu falei das rias, eu estou falando das ervas. Porque não é um elemento isolado, Rodrigo, Pai Ed, o Vilela. Entendi. Turma, não é um elemento isolado. Tudo está ligado. Então, para que uma erva responda vibratoriamente, não basta ela estar lá na sua casa e falar, Legal, eu vou lá no Garden, vou comprar lá um vaso com a ruda e vou colocar na minha casa. A ruda vai desempenhar uma função protetora? Ah, mas eu coloquei intenção. Energeticamente falando, nós precisamos colocar uma determinação. A intenção de você colocar é a ideia de você pôr ali. Eu preciso colocar isso de alguma forma para funcionar. Esse pôr para funcionar foi o que o Rodrigo falou que a guia dele está rezada. Ah, entendi. Ele falou... Se não é só um objeto. Se não é só um objeto. Se não é só uma planta. Essas nossas guias aqui estão... Se não é só um som que você está fazendo. Elas estão rezadas. O que é a reza? Ela tem uma imantação. Ela pode ter ido a um ponto de forças, como nós chamamos os locais da natureza. A mata, a terra, a terra da mata, o próprio ambiente, uma cachoeira, a beira d'água, a beira de um rio, o alto de uma pedreira. E nós, de uma forma, são pontos de forças. A encruzilhada também é? A encruzilhada também. Porque é um cruzamento... Porque é a convergência dos caminhos. É? É a convergência do lugar, é o ponto de união dos caminhos. Então, você chega por um caminho e tem várias opções, ou vem de várias opções e tem um único caminho. Cemitério tem um ponto também. Cemitério é um ponto de forças, campo da transformação, campo telúrico. Entendi. E cada orixá associado a um desses pontos de forças. Isso não quer dizer que Xangô more na pedreira. Você vai chegar lá na pedreira, tem um Xangôzão lá, o guerreirão, com os machados na mão, em cima da pedreira. Não, pedreira é um elo entre o nosso meio humano, nosso meio material humano e o meio espiritual, divino, natural. Se tivesse uma membrana que separa o espiritual do físico, em alguns lugares essa membrana é muito mais fina e mais fácil de você fazer essa ligação. Perfeito. E de uma forma... Talvez entender como portais, né? Portais, portais naturais. Vórtices. Vórtices, vórtices. Exatamente. Então, de uma forma... Acabei de assistir Sênime agora, que tem um vórtice, né? Pô, muito legal. Legal pra caramba. Tem um vórtice do sonho, entendeu? Então, de uma forma respeitosa, regrada, há regras pra isso, né? Entendi. O Pai Adi falou bem, né? Nós vivemos sob regras e as regras nos protegem. Pegando o gancho lá de trás de levar flores pra manhã e manjar no Réveillon, é muito comum a gente ver as pessoas chegando lá, né? Na beira da praia, barquinho, pega uma... Eu não trouxe flor aqui, mas a pessoa pegar uma rosa branca e chegar lá e falar... Toma! Toma aí, manhã e manjar. Tá, peguei! Vai, taparelo! Seu pedido, eu vou atender. É um pouco diferente. Ou ela joga de volta, passa uma criança, pega e leva pra mãe. É um pouco diferente a pessoa ir lá, pegar umas pétalas de flor, colocar na palma da mão, esperar vir aquela onda e de coração ali, ela respirar e... Em nome de Deus, meu Divino Pai Criador, em meu nome, eu clamo a Sagrada Mãe da Vida, Mamãe Manjar. Talvez eu não saiba rezar igual os umbandistas, igual os candomblescistas, eu não sei fazer aqueles cantos em Orubá, mas eu venho aqui de coração. Uma vez eu fui num terreiro e escutei o pessoal cantando lá, um canto lindo de Mãe Manjar, que dizia assim... Iê, Iê Manjar, rainha das ondas, sereia do mar, como é lindo o canto de Iê Manjar. Só lembra essa parte. Então, eu não sei como me dirigir, mas eu venho aqui, onde eu sei que eu vou encontrar a Mãe da Vida e peço a vossa bênção, a vida na minha vida. Então, é isso, a Umbanda ensina esse relacionamento com o Divino, com o Sagrado, através do Orixá, através do sentido, através da vibração do canto, através da erva. Mas eu acredito que mesmo que você não tenha nenhum desses elementos, ainda é possível essa relação. Claro, sem dúvida, porque a relação está com a gente. A oferenda, ela estabelece uma ligação. Ela estabelece uma ligação ali, permanente. Na Bíblia, parece como holocausto. O que a palavra holocausto na Bíblia é oferenda. Nós não temos o hábito, por exemplo, se eu permiti, não sei se aqui dá, a gente fechar o nosso encontro com uma oferenda. Não, mas está longe ainda, calma. Eu sei. Não, eu não estou falando de agora. Na hora que a gente fechar, a gente fechar com uma oferenda. Podemos fazer uma oferenda, Lene? Uma oferenda de defumação. A gente queimar... Não vai matar? Não. Porque a gente não... Nem botar fogo, né? O vacão está guardado. Nem botar fogo, né? Nem botar fogo. Mas dos arquétipos, então, como que a gente explica isso de uma forma simples, assim, para quem não... Nós temos na Umbanda os tipos humanos que nos remetem, eles nos convidam ao autoconhecimento. Eu falo a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança. A Umbanda, ela ensina em silêncio. Em silêncio, assim, se você for num trabalho de Umbanda, numa gíria de Umbanda, pela simples observação, você já começa a aprender e conhecer um pouco de si mesmo. Por exemplo, você nunca vai ver um guia em terra reclamando da vida. Você nunca vai ver um caboclo chegar em terra e falar assim, poxa, peguei um trânsito danado para chegar aqui. Olha, hoje eu estava com preguiça e eu não vim, não. Você nunca vai ver um preto velho dizer que ele é mais preto velho que o outro. Ou um preto velho dizer que ele é mais pai benedito do que o outro pai Joaquim. Nunca, você nunca vai ver uma criança negar a troca de um doce entre um e outro, dividir um brinquedo. Então, a expressão do tipo humano está ali, na linha, nesse arquétipo das linhas de trabalho. O arquétipo dos orixás ensina a nós sobre nós mesmos. Por exemplo, o arquétipo de Pai Oxalá. A figura, o ancião, assim como o pai Obaloaê, assim como a mãe Nanã, a figura do ancião, a figura do primogênito, daquele que veio primeiro, aquele que traz a ideia de Deus, o plano da vida de Deus, aquele que sabe qual é o plano de Deus para toda a criação. Os filhos de Oxalá são normalmente idealistas. São pessoas que têm muitas ideias, têm tanta, tanta, tanta ideia que às vezes têm dificuldade de encontrar a si mesmo, de saber quem é, porque estão lidando com todas as ideias do mundo. Essa dificuldade, todos nós, seres humanos, viemos para cá para melhorar alguma coisa, para aprimorar algo, para aparar arestas. Eu brinco muito com o Rodrigo, eu falo assim, meu filho de Ogum veio para cá para aprender organização, para aprender a se organizar, se colocar, melhorar em si a organização. É muito bom para organizar a vida do outro, mas não é tão bom para cumprir horário. Você é super organizado, né amor? É, né? Então, eu venho como filho de Pai Xangô, o meu desafio é o equilíbrio, o Xangô é o orixá da justiça, a balança de dois lados iguais, o machado de dois lados iguais. Isso não quer dizer que eu vim para a justiça. Talvez eu pudesse ser um advogado mediano. Totalmente. Mas o Pai Ed é uma pessoa melhor resolvida que eu e veio já com o arquétipo ali de Xangô. Você olha para o Pai Ed e fala assim, é um Xangôzão. É difícil errar, né? Por isso que eu peço bênção para o Pai Ed, é o meu mais velho. E o meu desafio é me manter em equilíbrio, equilíbrio entre mente e coração, entre racional e emocional. Aí muita gente fala assim, como é que você pode ser um filho de Xangô e trabalhar com erva? Porque eu adoro a casa de tio Oxóssi. Que é? Eu me sinto, que é o pai orixá das ervas, é o senhor do conhecimento. Na Umbanda, nós nos consideramos filhos de todos os pais e mães orixás. Todos. Nós temos um congá onde todos eles habitam ao mesmo tempo. A Pai Oxalá é atribuído o elemento cristal, por exemplo, né? Um dos elementos. O elemento cristal. Só por causa do cristal, a pedra em si, o cristal de quartos, não. Mas também por um efeito do cristal que a gente encontra lá na física, que é a refração. Entra a luz branca e ela é quebrada em sete comprimentos de onda. Então, se é ele que compreende a ideia de Deus, sem Oxalá que está o plano mental divino, é ele que recebe a informação e a distribui a cada um dos componentes da criação. É uma forma um tanto lúdica de olhar para um congá, sem dúvida nenhuma. Mas para a gente olhar o congá, o nosso altar. O nosso altar. O nosso altar, ele é plano. Meu querido Pai Ronaldo Linares, quando ele procurou o Pai Zéle Fernandino de Moraes para entender o surgimento da Umbanda como uma religião organizada que ele conhecia, ele tinha uma pergunta básica. Por que nós temos uma religião com uma mitologia africana, com práticas indígenas, um chão de terreiro indígena e um congá católico, um altar católico, com imagens de santos católicos? O que é essa religião que tudo converge nela? Nós temos práticas naturais. Dentro da ideia africana, não são todas as ervas que eu posso usar, eu não posso usar tudo da cabeça aos pés. Se você pegar a cultura indígena, eu posso. Isso está na Umbanda dessa forma. Em alguns segmentos nós podemos usar de tudo, outros não podemos. A maior parte das pessoas acaba não usando por quê? É a ideia do benzimento. E eu não faço assim por quê? Porque minha mãe não fazia, porque a mãe da minha mãe não fazia. E por que você faz assim? Porque minha mãe fazia, porque a mãe da minha mãe fazia, a mãe da mãe da minha mãe fazia também, eu faço. Aí alguns preceitos. Ah, eu não como carne durante a quaresma. Talvez você não coma carne, porque eu como pouquíssima carne. Mas como, né? Ama, como pouca. Eu não como carne durante a quaresma. Por quê? Não sei. Porque dizem que faz mal. Se dizem que ouvir dizer é péssimo. É péssimo para a religião. É péssimo para a magia natural. Eu sempre brinco com isso nas aulas, né? Eu trago vários tipos de manjericão, por exemplo, e falo, se você entrar lá no Mecanismos de Busca, eu falo, eu quero um banho para a prosperidade. Vem lá, oito folhas de manjericão. Aí você tem manjericão roxo, manjericão comum, manjericão sagrado, manjericão. Alfa vaca é manjericão. De qual manjericão você está falando? De qual dessas folhas? Ah, usa o que você tiver, então usa manjericão comum. Legal, bacana. Está falando oito folhas por quê? Por causa da quantidade ou por causa do número? Se for quantidade, é erva fresca ou é erva seca? Se for número, é numerologia pitagórica ou cabalística? Aí o cara fala, mas isso é chato, né? Claro, se alguém não for chato, nós nunca vamos ter respeito. Nós sempre vamos ser tratados como uma religião de margem, ou uma religião marginal, poderia dizer, né? Uma religião comumística. Fala, isso é curanderismo. Não é curanderismo? Claro que existe. Existe muita ciência no uso da erva. Esse trato energomagnético aqui com a erva é algo incrível. E algumas pessoas têm essa facilidade. Não tem gente na jardinagem que tem dedo verde? Não tem pessoas? Acho que todo mundo conhece um dedo verde e um dedo podre, né? O seca-pimenteiro a gente também conhece. A pessoa que de repente vai lá na tua casa e o pé de arruda morre. E por que o pé de arruda morre e o que tem essa pessoa que faz morrer? Isso na religião, ele está desenhado ali na figura, no uso do caboclo. O pai caboclo, o caboclo de Ogum, o caboclo da vibração da lei, né? Ele vem lá com a espada de São Jorge na mão, passando do lado do consulente, benzendo. O preto velho com galinho de arruda ali. Vou benzer, vou esmissê, vou curar, vou esmissê. Nós vemos isso ali dessa forma prática. E o que ele tira dali? O que é que tem? Ele reza. Ele vai pegar, preto velho vai pegar ali um caminha de arruda. Assim como eu dei o exemplo da reza das pétalas de flor lá para depositar para a mãe manjar. Pai velho vem, vai pegar o raminho de arruda, vai benzer o seu médium ali, né? Vai benzer, vai fazer a sua reza ali silenciosa. E daqui a pouco vem um consulente e ele benze a pessoa. Um benzedor sabe fazer isso, muitas vezes de forma empírica, né? Ele pega aquele raminho de erva, ele sabe que tem que fazer um sinal da cruz. E o sinal da cruz não é católico, a gente tem que lembrar disso, né? A gente está falando de alto, baixo, esquerda, direita. Nós estamos falando dos quatro polos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ele faz um sinal da cruz em si, ele benze, guarda, protege a si, prepara o seu campo para entrar no campo energético do outro, no corpo espiritual do outro, nos chakras do outro, no perispírito, no psicosoma. Chame como quiser. Da forma que quiser que vai estar tudo certo. Aliás, tem uma coisa que é legal a gente lembrar. Não tem nada mais errado do que achar que o outro está errado, né? Não tem nada mais errado do que achar que o outro está errado. Isso aí pode ser a frase lá. Como é que é o Elon Musk? Nem está errado. Mas continua, mas não está nos arquétipos para a gente não sair. Não vou perder, né? Não vou perder. Você é ariano também, Diogo? Sou escorpião. Eu escorpião. Eu escorpião. Só para constar, só eu que estou cobrando. A gente falou de dois, eu sou geminiano. São quantos no total? Não, são diversos. 256, a gente acaba hoje. Não tem como a gente falar de todos. Mas nós podemos falar, por exemplo, das bênçãos, das forças de uma mãe Oxum. É legal a gente entender que o orixá não tem a característica humana. Ele tem a forma humana que nós damos a ele. Mãe Oxum, ela não é a deusa orixá ciumenta. Ciume é uma característica humana. Ela é a mãe expressão do amor. Se de repente uma filha de Oxum é exacerbada no ciúme, é outra conversa. É a mesma coisa de mãe Ansan, a nossa mãe santa guerreira. Aplicadora da lei divina. A mãe do direcionamento. É a mãe que coloca cada coisa no devido lugar. Uma filha de Ansan não vem para cá com a espada na mão para colocar a ordem na vida do outro. E nem para gritar e de um jeito grosseiro ser a aplicação da lei na vida do outro. Isso é falta de educação. E não é legal colocar a culpa da falta de educação no orixá. Aí a pessoa tem que se entender consigo própria e entender que ela veio para cá para direcionar a si mesma. Para entender que caminhos, direções começam dela. E ela começa a oferecer isso ao meio pelo próprio exemplo. Nós vemos falar de arquétipo, e falar de erva, falar de tudo, muitos profundos conhecedores da superfície das coisas. Isso é interessante que está em todos os lugares, não é, doutor Ed? A minha dúvida em relação aos arquétipos é, ela sempre vem relacionada a um tipo de ensinamento, um tipo de voz, um tipo de comportamento, né? Comportamento, ensinamento, voz, desafio. O arquétipo está ligado ao seu desafio de vida, a sua característica. Ele tem jeito de falar, independente, né? É que o arquétipo, na verdade, foi uma intervenção, digamos assim, que a academia fez. Alguns caras fizeram de tentarem dizer o seguinte, como você tem essa linhagem e o panteão dos orixás, realmente, os tipos, os nomes, as espécies de orixás são muitas, há quem fala em quatrocentos, enfim, o número é muito grande. No Brasil, alguns orixás se popularizaram mais. Exato. Então, alguns são famosos pelas cantigas, porque são alvos preferenciais em torrença religiosa, Exu. Exu, acho que talvez é o mais popular. É muito associado ao demônio, né? Quando falam qual é a figura do Exu. É o mais popular, né? Exu. Por exemplo, nesse aspecto de correlação, Exu é um orixá controverso, né? Ele é disruptivo. Então, no processo de moralizar a sociedade dentro de uma caixinha, que era a ideia do catolicismo, então, ele representava aquilo que é subversivo, aquilo que não dá para enquadrar, pelo entendimento próprio mitológico, né? Então, e isso, mas isso começou por um preto lá, que foi, quando criança, capturado pela naos britânica, que estava num tumbeiro, né? Num navio negreiro, sendo transportado. E foi feito ali a intervenção, eles conseguiram capturar, porque a Grã-Bretanha nessa época já estava impedindo que permanecesse o tráfico, né? E tinha um garoto lá, o Ajay, que aí foi capturado e foi absorvido ali, foi absorvido por uma escola anglicana, foi adotado e foi educado. Então, ele vai ser batizado, vai ser preparado e vai virar o bispo anglicano Samuel Ajay Crowther. E esse vai ser um cara muito importante no final do século XIX e início do século XX, que em 1902, ele já teria antes ali, em 1890, ele constitui, ele escreve, né? Prepara a gramática iorubá, iorubá era só um dialeto, não era uma língua, não tinha regra. E aí, então, ele vai fazer isso, vai criar a gramática iorubá, para depois, então, liderar a tradução da Bíblia na língua iorubá. Então, com a missão, com vistas em catequizar a África ali, em especial a Nigéria, de onde ele vem, né? E aí, então, ele vai, aí já é um grupo de especialistas na língua que vão fazer a tradução da Bíblia para a versão iorubá. E nessa tradução, como que ele faz a correlação? Onde está a palavra Satanás, Diabo, ele traduz para Exu. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele era originário dessa cultura, ele sabia que Exu não era demônio. Por que ele faz isso? Com a intenção de pegar um personagem, um espectro mitológico, que se encaixa na ideia dele ali, já pretenciosa, e ele, isso vai somar no processo, né? Então, assim, se eu coloco aqui esse orixá mais popular e mais controverso, vai fazer sentido chamar de Diabo e isso engrossa o caldo nessa maneira de fazer a conversão. A hora que você chega em terra e fala assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, vocês não sabem. Sabe o Exu? Então, rapaz, ele é lá o Diabo que a gente descobriu. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu estou aqui simplificando, porque a coisa foi mais a ferro e fogo. Vamos me vingar do Rodrigo. Mas Exu é orixá? É orixá. Então, é um orixá. Obrigado. Porque tem essa discussão? Não, não, é isso. Então, assim, é um orixá assim como o Xalá, que ele falou também, como o Xum, né? Com suas características próprias. E não traz coisas ruins. Não, não, não é nem mais nem menos. É só mais um orixá. Ah, é? Só que pelas características atribuídas a ele, entenda apenas, controverso. Tá. Ok? Mudança. Exato. Aí ele foi jogado ali já na gramática. Isso que acho que vale a pena entender. Isso ajuda depois já em solo brasileiro, muito tempo depois, a pautar. Ó, tá na palavra do senhor. Se você pegar a Bíblia, na língua Yorubá, tá lá Exu. Infelizmente, tá Exu lá porque fizeram essa tradução. Entendi. Só que é importante dizer isso tudo. É uma manipulação histórica, né? Entendi. A gente tá registrado isso. Isso não tem nada de inventado aqui. Então, e aí que começa. É muito rápido pra fazer o dito pelo não dito, né? Contar uma narrativa que não faz o menor sentido, mas que vira verdade, né? Uma mentira contada com contundência insistentemente, ela vira uma verdade, né? E o preto velho, a figura dele vem da onde? Já o preto velho. O preto velho, a gente tá falando de entidade espiritual. Já não é mais orixá. Ah, não? Entendeu? Não. Então, orixá são as divindades. Tá. Ok? Então, a gente falou aqui de Exu, falou de Oxalá, de Oxum. Pomba gira, preto velho é outra coisa. Pomba gira, caboclo, preto velho, criança. Agora tá chegando aí Cosme Damião, né? Que é sincretizado com criança, vai ter as festas. Você foi a alguma festa de Cosme Damião? Já? Nunca comeu docinho, né? Então, toda criança que se preze passou por uma festinha de Cosme Damião, ganhou um saquinho de Cosme Damião, comeu aquela pipoquinha, aquelas balinhas, né? Então, aí sim, a gente tá falando de entidades espirituais, são os guias aí, né? Essas que incorporam. São espíritos humanos, que incorporam. Os orixás não incorporam. Eles trazem o transe, é uma outra experiência. Parece incorporação... Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, entende? Não faz essa diferença. E aí, as entidades que são espíritos humanos, são nossos antepassados, ancestrais, que preto velho foi um cara que viveu na Terra. Cara que viveu aqui na Terra. E aí, sim, você vai desenhar o arquétipo agora das entidades. Isso. Isso é umbanda mesmo. Aí a gente já tá falando muito de umbanda. E eu gosto muito desse tema, porque a brasilidade da umbanda, ela é muito mais palpável nessa parte da religião. Quando você vê um preto velho, você tem ali o arquétipo do ancião, né? Você vê o caboclo, você tem o arquétipo do indígena, ou o ser humano do campo, da floresta, do originário, aquele que tá integrado literalmente à natureza. Traz muito desse tipo de ensinamento. Você vê a criança, você vê a personificação ali da inocência, da pureza. Então, o preto velho da sabedoria, o indígena, então, da potência, da jovialidade, do guerreiro. E aí a pombagira da potência feminina, o arquétipo da mulher livre, bem resolvida, bem sucedida, independente. Tudo isso que assusta o machismo, né? Quando você... É que a gente vai abrindo muita janela, vai ficar, acho que, cada vez mais complicado puxar o fio da meada, né? Mas você pensa assim, a pombagira, ela surge num processo também social em que tá começando essas discussões do lugar da mulher. Entendi. Ela é a ruptura, mesmo de dentro pra fora, no ambiente religioso, de uma necessidade sociológica que tá acontecendo, né? É muito forte isso também. Então, rapidamente, ela vai ser confundida com a mulher da vida. Quem é a mulher da vida? A prostituta. É, quem que é a prostituta? É justamente essa mulher que a sociedade machista sempre quis combater. Como que pode uma mulher ser tão livre, ser tão independente, que pode fazer o que quiser do corpo dela e a gente não vai falar nada? Não só isso, senhora de si. Dá pra gente imaginar lá no começo do século passado uma mulher falando de forma altiva... Não é Nazaré, mas é senhora do destino. Olhando a gente, senhora do destino, olhando a gente de cima, fumando e bebendo, não dá pra imaginar. Aí ela, né? A sociedade, nós, vamos olhar. Então, puxar as entidades e a pessoa, quando ela incorpora, ela é ousada pra mandar uma mensagem pra si própria ou pras pessoas que estão lá? Isso, exatamente. Os dois. É uma pergunta. Os dois. Os dois? Os dois. Por quê? Não tem uma máxima oriental que diz sempre fica perfume nas mãos de quem oferece flores? É a mesma coisa. Eu pedi pro Paquito pegar o livro aí. Se a mensagem não for pra você também, não deve fazer sentido por... O livro. Não adianta eu ser um canalha e te passar uma mensagem linda, divina, pra você não ser... Ela vai vir contaminada pela... Exato. Então, por isso que eu falei do padrão mediúnico. Minha mãe, ela não tinha incorporação. Minha mãe tinha uma possessão. Ela era tomada pelo guia. Minha mãe tinha uma formação básica, ali primária mesmo. Mãe de sete filhos, sou o sétimo filho. E ela era... Ela passava ali por incorporações e vinham entidades através dela e faziam verdadeiros tratados ali de filosofia. Falavam de coisas que minha mãe não teria condição de... Ali em plena, sã consciência, de falar. O meu padrão mediúnico, do Rodrigo, o nosso padrão desse momento aí da década de setenta pra cá é a parceria mesmo. Vamos tentar ilustrar aqui pro espectador, né? Pode continuar falando, irmão. Dá pra ver aí, Paquito? Tá estourada um pouco a luz, né? Tá estourada ou aí dá pra ver? É, não sei se no retorno. Não, dá pra ver, dá pra ver. Então aqui, igual o padrão tá falando, então aqui você vê o médio, né? Simbolizado aqui nesse desenho. E a entidade junto com ele aqui, né? Essa ilustração mais próxima possível pra entender a incorporação, né? E essa seria uma consulente, uma pessoa que tá ali sendo atendida por esse médium no transe, incorporado. Tá dentro aqui de um ponto riscado, que é a magia riscada da Umbanda, né? É um círculo? É, é um círculo com símbolos, né? E que... É um círculo que... De proteção, é. E que evoca energias, atuações específicas. A vela serve pra quê? É um caminho? É um ativador, vamos dizer assim, né? É um elemento de conexão, como nós falamos de todos eles aqui. São elementos de conexão. E aí ela tá aqui, né? Aí que, hipoteticamente, um mau espírito, uma força negativa aqui, e sendo afastada, retirado dela a partir desse processo. Mas o que eu mais queria destacar é isso, né? Como que é a incorporação? Então, não é o Ghost, manja? O filme Ghost, que entra o espírito de um e sai do outro. Ele não perde a consciência. Ele não fica 100% inconsciente da vida. Ele não perde totalmente. Ele não acaba e fala o que aconteceu. Não. Não é essa a sensação. Hoje nós estamos... Bem raro. Bem raro. A mãe dele era, como ele tava falando, por exemplo. Ah tá. E ela perdia completamente a consciência. Com o tempo isso foi mudando. Até por propósito, né? Ah, é? Agora, aqui assim, é isso. Isso é legal falar, né? Porque o... Por isso que o pai Adriano falou várias vezes aqui, a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade é um relacionamento de parceria, né? De convívio, intimidade e parceria. Esse sujeito médium, ele precisa... Não tem essa informação. Opa, Círio. Não te chamei na conversa. Meu, que susto, cara! Mediunidade! Olha a mediunidade da Apple. Nossa! Apareceu aí no áudio? Eu não tenho essa informação. Passou... Eu pensei em... Alguma coisa assim. A Círia é uma entidade, né, cara? Corporada aqui, ó. Você não tem esse problema com ela? Ela não é uma entidade? Fazia tempo. Porque às vezes ela também responde umas coisas. Ah, ela sempre quer falar no ouvido. Ouvi nela. Então é isso, assim, né? Eles estão juntos. Eles trabalham em comunhão aqui, né? E aí, no transe, essa entidade vai falar com a pessoa, vai interagir com ela. E é isso. Nunca vai ter uma coisa negativa, ruim, pra pessoa fazer? Como assim? A pessoa incorporada, ela não é capaz de fazer coisas que ela não faria. Como uma hipnose, por exemplo. Não, aí é tirar a responsabilidade mesmo. Não tem essa desculpa. Isso é importante. Não é possessão. Ah, eu tava incorporado, não sabia o que eu fiz. Por exemplo... O efeito exorcista ali, aquela coisa meio do exorcismo. A mulher, o homem que trai e fala, ah, eu estava incorporado e não era eu. Só se ela ver Jesus, né? E foi um mendigo. Aí pode ser. Foi a mesma coisa, né? Então não existe isso. Não. Tá. Não, e é importante dizer com responsabilidade aqui pra todos que estão nos ouvindo e as pessoas que usam desse expediente. Não. Ponto final. Não. Não. Não tire a responsabilidade. Não é capaz de matar o pessoal. Você não pode matar, falar que estava em transe, trair, falar que estava em transe. Não. 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 Eu tenho uma pergunta em cima disso. Tem uma atenuante. Desculpa. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Mas a pessoa pode incorporar do nada, sem ela querer, assim, também? Ah, é. Ou tem que ser dentro de um ritual? Como é que é isso? Existe uma invasão, assim, por exemplo, uma pessoa vai a primeira vez num terreiro e ela não pediu, não quer e de repente acontece isso? Essa é uma das top 3 mais constantes perguntas a respeito da mediunidade. Ah, é? É. Eu defendo que não. Você é dono aqui do seu corpo. Certo. Existe algum nível de permissividade. Mesmo inconsciente? Não, não tem inconsciente. É aí que está. Você não está inconsciente. Não, eu estou falando. A pessoa pode não querer e inconscientemente querer. É isso que eu estou falando. E aí acontecer... Então, mas aí você tira a total responsabilidade. Ah, isso vem do meu inconsciente. Entendi. Em algum nível, mesmo que mais sutil, você percebe algo acontecendo no seu corpo e você permite que isso se manifeste. Ah, pode haver a tentativa e eu barrar. É isso? Exato. Você não incorpora sem perceber. Um exemplo. Você está aqui, agora você está incorporado e nem percebeu que está incorporado. Existe uma transição? Alguma coisa? Existe. Várias percepções físicas mesmo. Nesse ponto, nós chegamos a um daqueles pontos que a gente concorda, mas perano múltiplo. Porque sim, a pessoa pode ser envolvida por uma vibração espiritual que aleve aquele ato, aquela atitude como uma forma de colocá-la no caminho. Mas isso tem a ver também com as suas escolhas, com o que ela preveu antes de vir para cá. Ela fala, poxa, se eu insistir em não ir para a minha religião de coração, vocês, pelo amor de Deus, me coloquem lá de alguma forma. Nos candomblés, a gente fala, como? Bolou no santo? É. Bolou, bolou. Mas aí você está falando de uma coisa que tem contexto. Sim. Agora o que eu quero dizer? A pessoa foi, ela perdeu a consciência. A pergunta está nesse lugar aqui, que eu acho que eu entendo, que o Lenin está dizendo. Estou num churrasco, o clássico. É. E a pessoa incorpora ali um espírito e quer entreter-se junto. Não é disso. Entendeu? Isso não. Isso não, de jeito nenhum. E aí, você nunca vai ver relato do tipo assim, cara, estava num churrasco, porra, estava louco, todo mundo louco. O Zeca tem uma música que fala sobre isso, né? Já incorporou o Bramará. Aí a pessoa está todo mundo no momento louco lá e chega, incorpora ali um preto velho para falar de Jesus. Não é, normalmente não é. Tem relatos, não sei se é verdade ou não, de, durante o ato sexual, da mulher incorporar a pomba gira. Isso é isso. Para ela usar de desculpa que agora eu vou fazer aquilo que eu não assumirei. De um amigo meu falar que a pessoa muda a voz, muda... Sim, eu já ouvi muitos relatos. Isso é possível. Eu concordo com o Rodrigo. Há uma permissividade a isso. A pessoa permitiu aquilo porque aquilo, de alguma forma, faz bem para ela. Mas não, deixa eu só concluir então. Mas é possível, se ela permitir... Eu estou muito preocupado com os cortes. É. Não deveria. Então assim... Não, deixa bem claro então. Quando a moça falou, ou o moço falou que estava lá nhanhando. E aí... Nhanhando. Fazia tempo que eu não sabia. Nhanhando. Essa é dos anos 80. Meu filho que está aqui. Ele fica louco com as brincadeiras de tiozão. Que o pai de só 40 anos tem, né, Fiote? Já nhanhou? Já nhanhou. Então eu estava lá nhanhando. Tá. E aí... Ah, fiquei tomado, tomado por uma pombagira. Bom, se é que tem alguma coisa ali... Pombagira não é. É importante deixar isso claro. Não, de jeito nenhum. Então, porque isso está dentro da narrativa, do imaginário, da distorção. Então, como a pombagira foi colocada, a promiscuidade, a essa distorção... Então, alguma coisa nessa área, eu vou jogar o nome dela. É mesmo. Faz parte da demonização isso daí. Então, se é um espírito que abusa da energia sexual e tomou alguém ali e brincou junto. Então, era só para ser um casal, virou um homenagem, alguma coisa assim. Ah, e outra história. Mas falar que a pombagira não é. Isso é importante deixar bem definido aqui. E senhores cortadores... Mas existem espíritos que se aproveitam de uma pessoa bêbada, uma pessoa viciada. Obsessores. Sim, sim. Isso aqui o Spook já falou um pouco. Sim. Como é essa permissão para esses espíritos entrar? Seu comportamento. Aí é, o seu próprio vício comportamental atrai. Você segue numa... E eles se alimentam dessas coisas? Olha, eu sempre digo o seguinte. E aqui está falando bastante disso. Em relação ao obsessor, as pessoas ficam muito com medo. Ai, eu não vou em tal lugar porque eu vou pegar uma carga, vou pegar um obsessor. Eu não sei o que para... Veja bem. Quando você vai em algum lugar, se chega alguém aqui, o Lênin chega aqui e o pai Adriano está mais inspirado, fala assim, Lênin, você está com um obsessor. Diz mais do Lênin... O Lênin tem um obsessor, está do lado dele. Sim, eu vi. Eu vi. Eu não queria dizer para aqueles, né? Brincadeira. Eu não vi nada, Lênin. Mas... É, ó. Vamos supor. Vai. Então, brincar. Ele é o Paquito que eu falei. É um erê, né? Brincando aqui. Brincadeirinha. Mas assim, o pai Adriano fala, Lênin, eu... Nossa, estou vendo um obsessor. Isso diz mais do Lênin do que do obsessor. E aí eu vou te explicar. A gente trabalha em frequências, tudo. Tudo no universo são frequências, né? E eu tenho um padrão de frequência. Esse meu padrão é definido por somatização emocional, comportamental e hábitos. Basicamente isso. Isso define eu sempre num padrão. Se tem momentos que eu fico, alguma coisa me tira muito do sério ou me deixa muito feliz, são picos que não alteram meu padrão ainda. A não ser que eu vá subindo a régua ou descendo a régua. Então, como ondas de rádio. Se eu vou criando mudanças de padrão mais ruim, mais energeticamente densa e eu vou estabelecendo isso como a minha constância, eu defini o padrão. De repente eu começo a beber todo dia. Aí você muda o padrão. Virou hábito. Virou hábito. Estabeleceu o padrão. Tá. No padrão, você entra num tipo de frequência. Entendi. Com isso, você é percebido e atrai frequências energéticas, estruturas energéticas, seres e tudo mais que está naquela frequência. Então, o obsessor é o cara... Eu sempre digo uma frase assim, ó. Obsessor é o hóspede convidado, porém desejado. O hóspede... Convidado... Porém... Indesejado. Indesejado. Ninguém quer um obsessor, mas convida. Você convidou de certa forma. Ao invés de si mesmo, do seu comportamento, do seu padrão, você atrai ele, ele te vê e eu, pô, Vilela tá... Todo dia ele bebe, agora a gente dá pra ser amigo. Tá vendo? Parei de beber por causa disso, velho. Tava bebendo. É. Aí... Um exemplo, né? Tudo que tira você... Claro. Não, eu também nunca tinha... Do saudável e tal. Não é monarca, aquela coisa assim. Então... É maconha, junto. É. Mas é padrão que é nocivo, né? Nocivo pra você e pros outros, né? Aí alguém vem aqui e... Um espírito vem e se aloca. Aí, pô, eu também curto a mesma coisa que você. Vamos ser amigo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E é isso. Então isso diz mais sobre você. Você convida ele, mas você não gostaria que ele estivesse. Porque a hora que você descobre, puta, que bosta isso, não sei o que, entendeu? Entendi. Então, existe. Mas não é assim. Eles saem pegando você facilmente. Então, esse exemplo aí que o amigo meu deu, é mais possível que seja um espírito se aproveitando daquela situação pra incorporar. Se for factual, que de fato rolou homenagem místico ali. Não, mas... Ah, homenagem mística? Nossa! Esse... Eu tava falando de homenagem, eu não tava entendendo. Ué, opa, Kirito! Não tem uma terceira pessoa ali? É. Então, é isso. Mano. Tá destruindo... Acho que tá incorporado ali. Aqui tá destruindo tudo. Olha o obsessor do... Fala, Lênin. O que o pessoal tá falando aí? Ó, tem a Luana... A Luana e a Elis, elas mandaram... A Luana tá perguntando sobre a relação da Umbanda com o Candomblé. E a Elis, da Umbanda com a Quimbanda. Aí eu ia pedir pra vocês falarem da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Pode falar, pai Adriano. Não, acho que sobre a Umbanda e o Candomblé, nós somos autoridade. O pai Edio tá quieto, né? Ah, tô aqui aprendendo. Só anotando aí. Aprendendo, é. Olha, sabe que recentemente... Vilela e todos que nos acompanham... Eu fiz uma pergunta que sempre me perseguiu por uma grande sacerdotisa do Candomblé do Brasil, que é a mãe meninazinha da Uxum. Maravilhosa. Rio de Janeiro. E, aliás, vou estar no Rio de Janeiro com um evento que ela vai organizar no dia 2 de setembro. Que legal. Eles recuperaram lá alguns artefatos que ficaram sob guarda da polícia durante muito tempo e agora conseguiram reaver aquilo, que era uma indignidade contra... É incrível o trabalho dele. Depois eu quero que você fale, só pra não deixar de falar. O doutor Edio, ele é o diretor executivo do IDAFRO, que tá agora fazendo um levantamento do prejuízo histórico da cultura afro no... A partir do desastre de Brumadinho. De Brumadinho. Hora pra você ver o tamanho da profundidade das coisas. Obrigado, obrigado. E aí eu fiz uma pergunta bárbara pra ela. Viu, Nelly? Eu falei, olha, minha mãe, que é uma... Certamente uma das maiores sacerdotisas do país. Eu disse, olha, qual que é a diferença básica... Entre os orixás do Candomblé, Queto, Nagô, Jeje, Jeje, Marie, Angola, Umbanda, não sei o que e tal. A resposta dela foi bárbara. Ela disse, olha, significativamente não há absolutamente nenhuma diferença. Não há absolutamente nenhuma. A energia é rigorosamente a mesma. Agora, como é que a gente pode esperar que uma religião como a nossa, que não é codificada, pudesse ter uma interpretação única de qualquer fenômeno, sendo que, quando você olha pra Organização Mundial de Igrejas, que reúne os protestantes do mundo inteiro, e a Organização Mundial de Igrejas tem 350 diferentes denominações, confissões religiosas. O que isso significa? 350 diferentes interpretações... Teológicas. ...de o mesmo código escrito denominado Bíblia Sagrada. Porque você tem cristão que guarda o sábado, tem o que guarda o domingo. Você tem o que ordena mulheres, o que ordena homem. Tem o que batiza criança e o que só batiza adultos. Tem os que fazem uso de bebida alcoólica e os que proíbem a utilização de bebida alcoólica. Então, essa diversidade, ela converge para um tronco que a gente chama religiões afro-brasileiras. Eu te respondo, respondo aqui para os nossos ouvintes, digo, categoricamente. Eu estou com 61 anos, agora eu já sou tecnicamente idoso. Até pedi já aquele papelzinho para poder estacionar e tal. A cidade que eu tenho, um sítio, eles até fazem uma política pública para idoso, que é distribuir quatro pílulas de viagra por ano. Até já me pediram para ingressar com uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei. Eu já posso pedir. Porque achar que o velhinho só teria alegria quatro vezes por ano e tal. É uma discriminação. É muito pouco. Do meu ponto de vista, inclusive, inaceitável, imoral. O exército está comprando muito. É, temos que endurecer essa política aí. Não, eu vou ingressar no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Porque eu estou me sentindo discriminado. Somos a favor da azulzinha, os avatares. Não, avatar já... Não, à vontade, o velhinho... Ação azul por quê? Porque eles usam muito de azul. Não, e sem fila que é para não expor o velhinho em uma situação de constrangimento. Com entrega na residência. Sério, né? Na residência. Não, olha, é hoje, é hoje. Mas é para mim. Tem o iFood? Esse é o iFoda. Liga lá e tal. O cara liga para ele e tal. E eu entrei num terreiro de Macumba. Eu tinha cinco anos. Então, eu tenho 56... Nossa. Vocês aqui não têm de idade o que eu tenho de Macumba. É verdade. E eu digo, não há diferença significativa entre Umbanda, Canoamblé, Quimbanda ou Molocó, não sei o que e tal. Essas diferenças, elas foram criadas pelo racismo para nos fragilizar como religião. Não é à toa que o dia que os adeptos da nossa religião se identificarem para o recenseador do IBGE, a sua verdadeira pertença religiosa... Está aí, hein? Está aí, vai acontecer agora. Um recenseamento vai apontar que nós somos a segunda ou terceira maior religião do Brasil. A gente não é estridente como alguns segmentos neopentecostais são. A gente não tem bancada no parlamento. A gente não tem ministro amorosamente umbandista no Supremo, né? Porque Trevas lembra muito o Terrível, né? Terrívelmente. Trevas e Terrível e tal. Então, a gente indicaria o ministro amorosamente macumbeiro para o Supremo. Mas, significativamente, não há diferença nenhuma do meu modesto ponto de vista. Concordam também? Para mim é por exclusão. Só para finalizar. Eu sempre faço a pergunta para o sujeito. Filho, o senhor dá santo? Bom, então vamos por exclusão. O senhor é carismático? Não. O senhor é sofí? Não. O senhor é pentecostal? Não. O senhor é neopentecostal? Não. Então, o senhor é macumbeiro. Deixa eu chamar a coisa. E o senhor vem para cá, o senhor também. Vamos usar aquela máscara na caixa econômica? Simples desse jeito. Vem para cá, você também. Que a gente vai tratar o senhor com carinho. No final, você vai atingir a apoteose. E você vai ser feliz com a gente aqui. Quer dizer, então, apenas para dizer que do ponto de... Com meio século de macumba, do ponto de vista da essência, eu não... Mãe, meninazinha, tem razão. Concordo? Em termos de essência, faz sentido. O que existe depois é um entendimento prático, interpretação teológica, dentro dessas várias formas de entender e viver a prática religiosa que vão criando essas denominações. E a dúvida popular sempre é essa. Umbanda, candomblé e quimbanda. Então, quimbanda... Você precisa entender a quimbanda em solo africano, que vem do quimbundo, que era o sacerdote, o curador, o cara que tinha um conhecimento mágico e medicinal nas tribos ali, no povoado, entende? E que tinha uma prática muito parecida com isso aqui, do benzedor, do curandeiro, do rezador, lá na África. Mas criou-se com o tempo aqui um ritual que lembra umbanda, mas não é bem a umbanda, e que cultua um pouco o orixá e que trabalha essencialmente com o Exu e Pombagira. E chama-se isso de quimbanda. Essa quimbanda é anterior propriamente a umbanda que a gente conhece. Por isso gera muita confusão técnica, entende? Então, fica basicamente isso. O candomblé tem o culto centrado no orixá e não necessariamente lida com espíritos humanos, incorporando tudo mais, mas não é uma regra absoluta. A umbanda tem o culto orixá, mas ela se concentra essencialmente nas manifestações das entidades. O core é a mediunidade, de fato. E a quimbanda é assim, meio parecida com a banda, mas com mais foco no Exu e na Pombagira. Isso de uma forma muito simplificada, correndo o risco de ser apedrejado pelos pares, porque vai dizer que eu não me aprofundei e eu vou deixar agora para o meu irmão, o pai dele, complementar. Não tem como a gente se aprofundar sem dar um baita de um rodízio, explicar a essência da religião. Mas um relato breve. Eu falei aqui que de criança, a criança um tanto problemática que eu abraçava coisas que só eu via. Então, eu faço essas minhas palavras também. Para mim, não há diferença. Para os espíritos, não há diferença. O que eu via num lugar, eu via em outros. Eu escolhi, eu optei pela linha teológica trazida por pai Rubens, justamente por causa disso. Porque ela trazia coerência àquilo que eu via e ninguém explicava. Ninguém explicava por que uma manifestação de manhã sã eu via tantas luzes e cores e por que uma fazia um movimento com a mão ali em leque e a outra fazia um movimento assim. E não tinha aquela coisa de Ah, essa é a qualidade da Yansã, é o qualificador. Enfim, né? E na Umbanda, nós não temos essa forma de ver. Minha mãe não tinha, né? E o trabalho do pai Rubens trouxe isso. Espiritualmente falando, nós estamos falando da mesma coisa. Mas as religiões, elas criam a forma para nos organizar. Algumas pessoas se organizam melhor de um jeito e outras de outro. Na Umbanda, nós nos organizamos no coletivo. E eu ouvi isso de um mestre espiritual, né? Quando eu, na minha busca, questionei também. E ele deu o exemplo do altar no candomblé, que é o PG, que é o eixo central. Lá, antigamente, era a gameleira branca, em torno do qual se faz o xirê, ou a dança. A tradução literal de xirê é brincadeira, né? É a dança circular. E cada elemento ali do culto de nação, do candomblé, ele é tratado na sua individualidade. A sua coroa, a sua cabeça, ela é tratada no individual. E na Umbanda, nós somos tratados no coletivo. Então, não há diferença no lado espiritual. Há diferença no trato, aqui no lado material. No ritual. No ritual. No rito. Então, o nosso congá, o nosso altar, ele é plano. Todos estão voltados para ele. Nos candomblés, o congá, ele é o eixo. Todos giram em torno dele. Nos candomblés, nós somos tratados no individual. Cada um é uma coroa. Na Umbanda, nós somos um coletivo. Por isso que nós podemos fazer na Umbanda... Rodrigo, já foi? Ele gostou do que falou, ele foi embora. Vem cá, Rodrigo, eu vou te benzer. E na Umbanda, nós somos tratados nesse coletivo. Nós podemos fazer um banho de ervas para todos. Sem distinção. Distinção de que você é filho de Oxóssi, você é filho de Xangô, sou filho de Ogum, a outra é filha de Emanjá. Nós podemos tratar diferente. Aí, o que tem que ficar claro para a turma que está nos acompanhando é que cada Umbanda é uma Umbanda. Cada terreiro é um terreiro. E dependendo da formação, da linha que essa pessoa segue, da sua origem, da sua história, o terreiro é formado por uma linha teológica, que é uma escolha. Nós olhamos para uma teologia de Umbanda. Então, você pode ser lá da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada. Tem diversas linhas que explicam, né? Mas a linha doutrinária é a sua história. É o que você passou, é como você enxerga aquilo, como você vivencia aquilo. De uma forma mais superficial, mais visceral. Enfim, cada um tem o seu. E não existe verdade absoluta. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, o jeito do vento de Umbanda trabalhar é o certo. É o certo para mim. É o certo da minha porta para dentro. É o certo para as pessoas que, por magnetismo, se aproximam daquela casa. Porque ali tem algo para aprender. As nossas casas de Umbanda, elas são, a grande maioria, casas transitórias. A maioria das pessoas vem, aprende o que é necessário e vão. Nós somos uma casa de formação. E eu sempre falo, eu não formo só para essa casa. Eu formo para Umbanda. Casa de formação de médiums e sacerdotes. De curimba, que é canto e toque. Na Umbanda a gente chama de curimba. De curimbeiro ou de ogã também. De herveiros. Herveiros, especialistas em uso ritualístico de ervas. De magos de magia divina. Mas, acima de tudo, uma casa de formação de seres humanos um pouco mais conscientes, um pouco melhores do seu momento, da sua condição humana. E conscientes da necessidade, ou não, de melhorar. Por isso que, logo no começo, eu falei de Deus espinosa. Nós não temos um Deus autoritário que vai falar, você tem que fazer isso aqui. Não, você pode fazer isso. São te oferecidos os caminhos, as formas, as ferramentas. A busca sempre foi e sempre será o autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo, através do arquétipo, através da presença do orixá, a presença do guia espiritual. Sempre será a prática do amor e caridade, oferecendo ao outro aquilo que a gente recebe ali como inspiração, como vocação. Mediunidade pode ser, sim, uma vocação. Você fala, uma vocação. Você escolhe ser médio? Hoje, sim. Esse padrão mediúnico de parceria, ele oferece uma escolha. Você fala assim, poxa, eu me encantei com a religião. Eu posso ir aqui? Eu posso aprender? Porque a mediunidade não é só colocar colar no pescoço e chacoalhar e virar no arquétipo. Falar assim, vou trabalhar com baiano. Oxente, eu sou baiano. Não. Você pode aplicar a passe de cura. Você pode aprender o trabalho com ervas e atender numa esteira curadora. Você pode trabalhar com a magia divina. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então, sim, é uma escolha. Eu penso como uma diferença básica de Umbanda e Candomblé. E a Kimbanda, ela traz elementos também da cultura afrodescendente, das diversas culturas afro. E o pouco que eu conheço, confesso, não sou especialista no assunto, mas é a convivência entre as vibrações, as manifestações positivas e negativas. Se trabalha com Exu e Pombagira de uma forma muito mais aberta. Eu já vi um congá de Kimbanda, um altar de Kimbanda, onde tinha Jesus Cristo no meio, de um lado imagens de Exu e Pombagira, do outro lado imagens de santos católicos. E eles convivendo ali. E há a ideia de que, sim, bem e mal convivem no mesmo lugar. Eu posso trabalhar com a moeda tanto de um lado quanto de outro, que dentro desse contexto está tranquilo. Para nós, para a Umbanda que eu pratico, não. A Umbanda que eu pratico, no bem e para o bem. Se eu não puder fazer algo de bom para o outro, eu não tenho por que fazer alguma coisa. A compreensão das virtudes, dos princípios, eles têm que ser algo ali no dia a dia, não é só no chão de terreiro. A virtude Xangô, essa virtude do equilíbrio, ela deve estar em mim de uma forma que, na maior parte do tempo, ela seja balizadora dos meus atos, as minhas palavras, a forma com que eu convivo com as pessoas, as minhas escolhas sociopolíticas, por que não? Se eu paro o carro em cima da calçada, impedindo que o pedestre passe ali e com segurança, e eu acho que está tudo bem, eu estou fora do princípio Xangô, o princípio do equilíbrio, de equidade, o princípio de igualdade das coisas. Se eu achar que, não, o carro é meu, eu paro onde quiser e a pessoa tiver que dar a volta na rua ali e sofrer um acidente, a responsabilidade é minha. Então, por isso que eu falo que esse empoderamento é responsabilidade. Já tá, eu sou livre, eu posso usar esse princípio, mas eu sou responsável por aquilo que vai acontecer. Compreender o princípio é a transformação que a Umbanda oferece. Senhores, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Não, não, aqui foi. Eu queria saber se nesse papo da gente vocês acham que tem algum aspecto importante que não foi abordado a essa hora agora e depois as palavras finais, o encerramento de cada um, esse papo maravilhoso que eu aprendi bastante. Tem algum aspecto que acha importante ainda que a gente não falou? Doutor, aí. Ah, eu acho que, Emilela, primeiro dizer da importância de... Primeiro, quer dizer, acho que você trabalha com... você tem uma característica muito interessante que tornou muito especial o convite e a nossa participação aqui que é a escuta da diversidade, da diferença. É muito importante. O grande paradoxo do século XXI é que a internet aproximou tanto as pessoas e derrubou fronteiras. Diminuiu distâncias. Diminuiu distâncias. E um dos maiores desafios para as democracias contemporâneas é um ser humano aprender a conviver com outro ser humano. Os marxistas diziam no século XIX que o grande fator de guerra no século XX, XXI seriam as disputas econômicas. Mas as grandes disputas se dão porque eu não consigo conviver contigo. Porque você é diferente. Pensa diferente de mim. Não é da mesma patota que eu, não é do mesmo clube que eu, tem uma cor de pele diferente da minha, reverencia uma divindade diferente da minha. Então, essa sua índole de dialogar permanentemente com a diferença e com a diversidade é uma grande lição para o Brasil e para a comunicação. E deixando claro que isso não impede de eu ter minhas crenças. Sim! Eu não estou reivindicando as minhas crenças aqui. E, aliás, a gente não falou sobre isso. A gente não te indagou. Não, não. Porque não... Porque, às vezes, a pessoa acha que, simplesmente por você ouvir... É, você está aderindo. Você está abrindo... Ou concordando. Ou concordando. Eu não estou nem falando de concordar, mas, assim, como você escuta uma pessoa que tem uma religião diferente. Poxa! Eu não estou abrindo mão da minha. Eu tenho minha crença. Eu tenho o meu caminho espiritual e minhas experiências. E cada um de vocês tem as suas. E se a gente respeitar isso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, e é essencial num país plural como o nosso. Acho que o Brasil talvez seja o mais plural o mais plural em relação à religião que eu conheço. Não é? E aí... Eu conheço um país tão plural quanto o nosso. E aí nós vivemos... A miscigenação que a gente tem aqui. É, exato. Tanto que o passaporte brasileiro é o mais desejado no mundo porque, pela foto, você não consegue saber se o cara é brasileiro ou não. Não é? De tão miscigenado que a gente é. Mas, desculpa. É, não, não. Que ótimo te ouvir e tal. E aí, outra coisa importante e que, lamentavelmente, hoje a gente vê isso de forma exacerbada, que é o credo na ideia de que o direito de expressão ele se confunde com o direito de agressão. Exato. São duas coisas diferentes. O fato de eu divergir de você e de eu manifestar dissonância, discordância em relação ao que você pensa não me dá o direito de te desqualificar, de ultrajar, de aviltar. não aceitar que você exista. É, ou o que é pior, de incitar e induzir a que as pessoas te agridam. Exato. Em razão daquilo que você pensa. Então, eu finalizo dizendo a palavra que me ocorre a você, ao Lênia, a toda a sua equipe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. na companhia do meu irmão Rodrigo Queiroz, que é uma figura que, enfim, tem uma importância muito grande nessa trajetória, na pauta que a gente há muitos anos trava juntos em defesa da liberdade, da democracia e de todos poderem expressar publicamente a sua crença ou a sua descrença, porque o Brasil tem... Vocês não querem impedir que outras religiões professem a fé? Não! Vocês querem simplesmente conviver de uma maneira saudável, não é? Meu pai é Adriano, meu mais velho, que a gente já teve em tantas oportunidades e em tantas lutas e tal. Então, muito obrigado todas as vezes que você com essa sua já característica masoquista quiser nos convidar me convidar para vir aqui a gente vai estar aqui né? A gente vai estar aqui não posso perder a oportunidade que você é uma celebridade e há milhares de pessoas que estão nos ouvindo de fazer a propaganda aqui da minha do meu Instagram me sigam doutor Edio Silva aprendi com o Rodrigo que bonito ver ele fazer não, porque ele dizia você não fala você não fala doutor Edio e mais Edio não tem como o jeito de esquecer porque Edio a etimologia lembra Ediondes que não é tão bom eu até parei por aí rima com Tédio e alguns amigos dizem que lembra Remédio que eu não sei que eu não sei que enfermidade mas é doutor Edio com H doutor Edio Silva então nos acompanhem e está marcado lá na nossa agenda então fortaleçam essa luta e e quero voltar aqui mais vezes muito obrigado obrigado e só para complementar o que eu falei eu já falei muito disso com o Lene que a gente é companheiro na fé eu estou numa busca constante entendeu eu sempre estou estudando outras religiões lendo livros o último que eu estava lendo era de sobre cabala e eu acho muito interessante entender porque o ser humano em um momento da vida dele ele escolheu acreditar que existia uma coisa além dessa vida e não acreditar que a vida simplesmente era o material e se esgotava na morte dele eu eu tenho a minha crença ela foi mudando ela ela vai mudando conforme eu eu vivo e e essa esse entendimento de mitos e de outras religiões para mim é profundo e e mesmo que eu não concorde por exemplo sobre reencarnação que é uma coisa que eu não concordo eu quero escutar porque que aquela pessoa acredita naquilo quais são as revelações porque é muito interessante você entender porque aquilo é para mim é simplesmente só não ressoa em mim como alguma coisa de outra religião pode não ressoar em você entendeu tem gente que vai ver como demônio tem gente que vai ver como espírito tem gente que vai ver como um alienígena né então é aquilo que a gente estava falando as pessoas dão nomes diferentes mas existe um mundo espiritual eu tive várias experiências eu tenho meu entendimento e busco respostas assim como vocês devem ainda buscar respostas acho que ninguém está satisfeito com o que tem a gente sempre está querendo saber mais estudar mais é isso se nós um dia fizemos aquela pergunta quem eu sou de onde eu venho para onde eu vou somos seres místicos espirituais por natureza o que a ciência não explica é misticismo tem uma barreira da idade para frente a gente coloca a culpa em Deus é isso eu acho que para esse nosso momento aqui faltou falar algo eu acho que é legal lembrar é frisar que umbanda sim é religião como todas as outras religião natural da natureza humana da natureza de elementos religião que oferece de si e aqueles que sentirem que há algo que pode ser aprendido nesse caminho sejam bem vindos procurar né sejam bem vindos em toda umbanda em todos os terreiros mas eu sempre recomendo assim aquele que nunca foi numa umbanda vai em três porque ele pode não gostar da primeira porque cada uma é diferente da outra vai e sinta simplesmente sinta é uma religião que tem uma das suas bases a sensibilidade a percepção né é isso eu tinha pedido para a gente encerrar com uma oferenda então se Rodrigo quiser falar só queria vamos lá é importante Vilela mais uma vez agradecer e dizer o seguinte existe algo de muito especial e que deve ser muito respeitado e preservado no ser humano que é o sentimento de fé a fé é portanto uma emoção que a gente elabora dentro de nós e onde ela se ressoa onde ela se ancora para poder trazer significado para o sujeito deve ser respeitado né desde que aquela ideia mística aquela ideia de fé não agrida o outro não fira nossos princípios de sociedade o que que é muito importante a gente saber que o sentimento religioso do sujeito é algo visceral na vida dele e quando você desqualifica alguém pela fé dele por aquilo que ele tem como crença religiosa você comete uma violência contra o sujeito uma violência contra o próximo humano o seu próximo o seu par nessa existência e essa é a reflexão que fica a gente não pode achar razoável que numa sociedade tão plural tão colorida tão extraordinária como é a nossa sociedade brasileira que a gente pretenda que se tenha uma confissão mais valorizada do que a outra no campo da fé a experiência mística é uma experiência muito pessoal intransferível como você falou você tem as suas comprovações particulares místicas e que ela não é mais ou menos legítima do que a minha de ninguém então ter a oportunidade de falar disso é sempre algo que nos felicita eu posso falar em nome dos meus irmãos que aqui estão estar na presença do doutor Ed é sempre um prazer imenso de uma responsabilidade muito grande alguém que eu admiro tanto pai Adriano meu irmão também de longa data nessa estrada e que me ensina tanto então a gente quer acima de tudo deixar essa mensagem pra quem nos assiste que acima de tudo a experiência religiosa do sujeito é sempre uma experiência linda porque olha só no mundo de tanta materialidade que a gente vive você considerar o transcendente te coloca num lugar de maior sensibilidade então não é eu não quero que eu não quero é a gente não pretende que existam sujeitos aumentando o nosso coro religioso queremos que a humanidade perceba cada vez mais que ela não termina em si mesmo nós não somos o fim e que considerar essa transcendência nos convoca cada vez mais pra extrair trazer a luz do convívio social da nossa existência das nossas relações o melhor que a gente pode ser e é nisso que eu tenho fé essa esperança que eu tenho de que a humanidade pode melhorar cada vez mais à medida que ela percebe a transcendência e é isso muito bem que responsabilidade muito muito obrigado muita gratidão Vilela equipe Lene Paquito valeu mesmo obrigado doutor Ed sempre bom encontrar claro eu vejo o Paquito é um soldado da linha de frente eu vejo e o Paquito é o que tomou o primeiro tiro sempre e o convidado vira sempre e o Paquito com esse bigodito erótico o cara aumentou a cotação dele no mercado feminino ele está com bigode erótico masculino também ele é só feminino ele agrada a todo mundo eu vejo no Paquito algo que vocês não veem o bigode mais elegante da internet eu vejo além vejo no Paquito algo que vocês não veem o Paquito ele é um encantado da natureza ele é um ser que está é um fauno ele é um fauno gostei de ver um elfo e ele tem só 21 anos quase o Legolas putz o Legolas olha só mas é o cara que fica na linha de frente ele que faz marca e desmarca marca e desmarca nossa deu um trabalho segura o rojão deu um trabalho né nossa foi difícil eu lembro você falando mas vamos lá foi sim então é uma concha é uma concha tem um pouquinho de erva aqui e esse momento final quero agradecer agradecer assim de muito muito coração aquele a turma que nos acompanhou do começo ao fim agradecer Vilela equipe Rodrigo muito 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 obrigado pela gratidão Paedio obrigado companheiros aí de jornada é eu quero colocar fogo aqui nessa erva nessa sálvia tem dois tipos de sálvia aqui e deixar ela afumaçar um pouquinho para a gente ver como é que a gente põe uma defumação para funcionar né em nome de Deus nosso divino pai criador nossos sagrados pais e mães orixás amados guias mentores protetores direcionadores aqueles que tem nos guiado conduzido no caminho do bem da fé responsável nos caminhos do conhecimento da nossa amada religião conhecimento de nós próprios do nosso meio desse nosso planeta abençoado com todas as suas nuances tons tons sons cores nós pedimos que essa defumação seja força viva ativa abençoada por vós e leve aos quatro ventos aos quatro cantos a nossa gratidão por esse encontro de hoje a gente normalmente faz defumação para pedir alguma coisa né a gente pedir proteção limpeza e essa aqui eu peço uma defumação de agradecimento de gratidão mesmo por esse nosso momento que seja abençoado seja gravado escrito onde puder ser escrito né desse das bênçãos que nós recebemos aqui hoje de conhecimento sempre muito bom ouvir o Rodrigo com todo esse conhecimento pai Ed incrível obrigado Vilela pela oportunidade obrigado pela oportunidade muito obrigado eu que agradeço eu sou Adriano Herveiro arroba aprendi hein arroba arroba Adriano Herveiro e lá no facebook o Herveiro e é isso aí são mais de 20 anos falando de erva de umbanda o meu canal então vocês podem encontrar no instagram arroba umbanda underline EAD aqui no youtube no umbanda EAD canal umbanda EAD hoje mesmo tem live às 20 horas com o irmão Alexandre Comino todos os dias tem o diário do Médio Terreiro às 8 horas da manhã comigo e sem trabalho e é isso então a gente se encontra quem quer saber um pouco mais tem bastante conteúdo por aqui só entre nós aqui pra poder se aprofundar obrigado demais e se você chegou até aqui dá o like né dá aquela aquela ativada no sininho se torne membro exatamente exatamente pra provar que você chegou até o final quem vai colocar a frase que frase seria sorrisos e olhos que brilham sorrisos e olhos que brilham olha é praticamente uma música do Roberto Carlos é verdade não dá nem pra andar nem pra contestar sorrisos e olhos que brilham e a gente sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe então até mais gente fiquem na paz valeu valeu até mais tá e aí vem